Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal História Grêmio, que a partir de agora voltamos a fazer live e hoje eu tenho um imenso prazer de receber aqui, não só um grande amigo, como um pesquisador e historiador de mão cheia, Dyson Santana. Tudo bem, Dyson? Como vão as coisas, hein? Tudo bem, Fábio, tudo tranquilo e hoje aproveitando esse sábado, né, 18 de dezembro, e também agradecendo o teu convite, esse canal que cada vez mais é sucesso, vamos contar a história do Grêmio, destacando principalmente os seus grandes títulos, né? Muito legal, e Dyson aproveitando hoje que nós dois pesquisamos a história do Grêmio e conhecemos, hoje dia 18 de dezembro foi um marco para nós na história do Grêmio, porque neste dia, em 1975, o presidente Hélio Dourado foi aclamado presidente do Grêmio e a partir daí deu um novo rumo para a história do nosso clube. Muito bem, o Hélio Dourado que acabou ficando 76, 77, 78, 79, 80, 81, e títulos marcantes, além do gauchão de 77, né, Fábio? Aquele gauchão de 79, fantástico, com o Grêmio na frente do Inter, com muitos pontos de diferença, o título dentro do Berarrinho, 80, e o Brasileirão de 81, que não só foi o título, mas como colocou o Grêmio na Libertadores de 82 pela primeira vez. Então, o Hélio Dourado é o primeiro presidente a classificar o Grêmio como a Libertadores, e hoje esse aniversário, então, 46 anos, e lá 18 de dezembro de 75, e se eu não me engano, foi numa quinta-feira, quinta-feira. Passa muito rápido, né? Passa rápido, é verdade. Pra quem não conhece o Dyson, ele tem uma memória... É que coincidência, né? Hã? Não, é coincidência, porque o livro que tu fizeste, que eu estava presente lá em 2019, hoje, aniversário quando o Hélio Dourado assume a presidência do Grêmio pela primeira vez, é incrível coincidência. Grande abraço aos amigos Eduardo Seguésio, Kellen Santana, Daniel Vargas, um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Falando em livro, dá em livro. Não, deixa eu falar dessas pessoas que estão aí, posso falar um pouquinho delas também? Claro, sim, claro. Kellen Santana, minha irmã, o Daniel Vargas é um médico importantíssimo em Santa Maria, nos apoia muito, apoia nossos trabalhos, e também está conosco a professora Berta, que é a professora de espanhol da Escola Carlos Bina também, entusiasmada com a live, também está ali nos acompanhando. É um grande prazer receber todos aqui no nosso canal. Dyson, eu queria começar falando um pouquinho do Dyson, pesquisador da história, e também que tu me contasse um pouquinho desse livro maravilhoso. Deixa eu botar aqui, ó. Copa do Brasil, 1989. O primeiro título invicto da Copa do Brasil, escrito por Alberto Franco e esse monstro que está aí do outro lado da linha, Dyson Santana. Eu posso falar um pouco da minha trajetória ali, Fábio? Ou tudo começou? Claro, evidente. Dyson, aqui, só queria te dizer, para tu ficar tranquilo aqui, o espaço é teu. Exato, vamos trocando ideias, porque tu vai lembrando dos fatos, e aí vamos ver. A trajetória, eu sou de 21 de abril de 74, então vou fazer 48 anos agora no próximo mês de abril, mas lá por volta de agosto de 89, então é recente, é feito 15 anos, o meu pai trabalhava com ação eletrônica, colocava o som em carros e tinha muitos contatos. E dali, daqui, ele descobriu que tinha vaga para trabalhar de auxiliar do plantão esportivo na Rádio Guaíba, que na época era o Luiz Carlos Oliveira, pai do Daniel Oliveira, e mais o Kleber Garbauska. E aí, para quem não sabe, não tinha internet, o que acontecia? Eu ficava escutando jogos do eixo do São Paulo, do interior do estado, até, me lembro que eram eliminatórias da Copa do Mundo de 90, eu nem escutei o jogo da Colômbia, até aí tu passava para o plantão e lhe dava o gol. Então foi esse meu trabalho, eu comecei assim na Rádio Guaíba, lá em 89, com 15 anos. E daqui a pouco, tinha que fazer os cálculos de aproveitamento das equipes da competição, porque não tinha, repito, internet, eu calculava na hora e passava por Descalza Oliveira. E ali eu fui crescendo e daqui a pouco já estava com eles ali apresentando o programa com apenas 15 anos de idade. Vê que loucura, né, Fábio? O que é que tu achas disso, Fábio? É verdade. É, loucura. E aí, a partir daí, tu começou a criar o gosto pelo rádio? É, eu já pesquisava de maneira absurda desde os 8 anos de 82, naquele ano que o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Pô, e de cara, como gremista, comecei a acompanhar o futebol em 81, o Grêmio é campeão da América do Mundo em 83, uma criança aquilo ali, né, vai cada vez mais motivando. E aí eu fico na Guaíba até 1990, até o final de 90, aí saio, passo um tempo, eu vou para o Jornal do Comércio trabalhar com Jorge Mendes, grande jornalista Jorge Mendes, e depois vou para a Rádio Pampa, quando a Rádio Pampa monta aquele projeto que o Paulo Sérgio Pinto organiza, com o falecido Browner, Antônio Augusto também falecido, Rogério Amaral, e eu vou trabalhar com ele, fico ali até 2002, vou para a Rádio Guaíba no ano centenário do Grêmio. Aí depois eu saio, me dedico mais ao Estado, e o meu retorno já foi mais quando começou esse boom das rádios web, quando eu fui convidado para o Juliano do Brito para trabalhar na Rádio Pachola, e aí começou a, com a internet, começou aquela procura, Daz, o que você tem memória fantástica, que pesquisa, e vai dali, vai daqui, comecei a conhecer várias pessoas de novo, e surge o corneta do RW que tu vai entrevistar do blog, sabes, né, que tu vai entrevistar, um sucesso, e ele é muito... Conhece bastante de Grêmio também. Exato, também um grande pesquisador, e ele, mas só que ele é muito amigo há um tempo do Alberto Franco, e o Alberto Franco queria fazer o livro da Copa do Brasil, e aí chegou em fevereiro, nunca me esqueço, foi dia 2 de fevereiro de 2019, o Grêmio até tinha jogado com o Caxias pelo Galchão, ganhou 3x0 em Caxias do Sul, 2, 3 de fevereiro ali, no fim de semana chuvoso em Porto Alegre. O Corneta me liga domingo à noite e diz, olha, amanhã um amigo meu vai te procurar, eu, o que que é, Corneta? Não, amanhã ele vai te procurar, não vou te dizer, espera aqui, meio-dia ele vai estar te ligando, isso seria numa segunda-feira. Dito e feito, o Alberto Franco me liga, passa amanhã no meu escritório aqui, que eu preciso conversar contigo, que eu tenho um projeto. Chegando lá, ele queria fazer a história da Copa do Brasil, dos 30 anos, que era 2019, mas eu cheguei a Alberto, mas só um pouquinho, mas setembro é agora, não, vamos tocar direto, vamos lá fazer nesses meses de marca e entrevista com ex-jogadores, com personagens, tipo Claudio Eduardo, Rafael Bandeira, que era vice-futebol, e foi uma loucura, a gente fez o livro entre o mês de fevereiro até ali em agosto, quando eu lancei, dia 6 de agosto, que tu estavas no evento no Bar do Beto, detalhado o livro, com todas as fichas, com entrevistas que tem até no YouTube, com todos os protagonistas possíveis, que a gente pôde para lá, que teve uns que devido à agenda a gente não conseguiu conversar, e aí surgiu essa ideia do Alberto, a ideia não foi minha para ser justo, mas aí a pesquisa, nós dois dividimos etapas ali do livro, e começamos a escrever, e parte do livro também aparece o Corneta, que ele escreveu algumas etapas ali envolvendo o jogo com o Flamengo 6x1, pode ver que o Corneta participa do livro, o pré-fácil do Gustavo Pessoa, um grande gremista, que é dentista e também toca, trabalha com jazz na noite, porto-alegrense, e aí surgiu essa ideia, então surge do Alberto, num trabalho junto com o Corneta do RW, que é um sucesso, e eu estava pronto, porque nem tu, nós temos todas as fichas do Grêmio, toda a história, entrevistamos pessoas, fomos até na casa de um protagonista que, infelizmente com o tempo, as pessoas não criticam que é o Assis, mas nos atendeu muito bem, contou, porque ele foi o protagonista daquela história, não podia rasgar a história, não vou entrevistar o Assis, recebeu muito bem, até comprou vários livros, quando fez agora uma live com o Duda Garbi, valorizou o nosso trabalho, e aí vai, né, e aquela luta que tu sabe, né, Fábio, que tu diz, né, sujar as mãos com os jornais, respirar aquela coisa do jornal que é complicado, nós levantamos todos os jornais da época, o Rei do Povo e a Zero Hora, eu e o Alberto ficamos no Museu Hipólito, direto lá, né, e saiu o livro que tu comprou, deve ter lido, né, assim, claro, a gente não pode também ser arrogante, mas acho que foi um belo trabalho, eu digo que o Alberto, assim, escreveu muito bem, eu vou falar agora do Alberto, não vou falar tanto de mim, ele destaca muito bem a trajetória da Copa do Brasil, que o Alberto pega os detalhes, valorizando a conquista e parando com esse papo que os clubes não estavam priorizando. Fábio, eu até não vou dizer o nome e o local, eu fui numa das áreas importantes em Porto Alegre, que me abriu espaço, e o coronista, na hora que estava apresentando o programa, falou, é, não foi uma Copa do Brasil muito prioridade, não teve muita prioridade para os clubes grandes, e eu digo, não, não tem prioridade para quem perdeu, quem perdeu é que dá essa desculpa, aí já começou um clima meio complicado ali no programa, mas dá para ver que os clubes valorizados, o Corinthians e o Flamengo fizeram uma grande quartos de final, e aí contamos essa história da Copa do Brasil, que é fantástico, por quê? Porque é o primeiro campeão invicto, e é o ano também do último Penta Campeonato Gaúcho do Grêmio, título que o Grêmio busca agora em 2022. Exatamente. E assim, Dyson, o livro é tão bom, que eu li ele numa noite, e eu estive presente lá no lançamento do livro, e achei maravilhoso pela confraternização das pessoas, e pelos atletas que lá estavam. Uma noite espetacular. Vamos falar um pouquinho, Dyson, já que tu tocasse no assunto, dos títulos que o Grêmio agora, no início do ano, vai em busca do Penta Campeonato Gaúcho. E é bom a gente valorizar esse título, porque o Grêmio tem pouquíssimos Penta Campeonatos. Então eu queria, ao longo da nossa conversa aqui, falar um pouquinho dos títulos que o Grêmio foi Penta Campeão. O primeiro Penta Campeonato foi de 56 a 60, foi o primeiro Penta que nós tivemos. E assim, Fábio, o importante é o título estadual que todo ano chegou a um ponto, que nos últimos anos as pessoas desmerecem, o Atlético Mineiro está aí, né? Ele só está vibrando com a triplice-coroa porque ele ganhou o Campeonato Mineiro, né? Claro que, evidente que é muito mais importante ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, mas está aí o orgulho, senão não teria o Palmeiras, quando também venceu a Libertadores da Copa do Brasil, completou com o Paulistão, triplice-coroa. E o Grêmio tem até a triplice-coroa, aquela de 96, né? A Copa Sul-Americana, o Brasileirão e o próprio Calchão. Mas voltando ao Penta Campeonato... Só para te interromper, infelizmente, a gente tem que valorizar também, bastante, o Campeonato Gaúcho, porque pelo pensamento que o Grêmio vem tendo nos últimos anos, e o próprio Inter também, os clubes gaúchos aqui não ganham o Campeonato em pontos corridos, nós temos que valorizar bastante um título que talvez, por um bom tempo, seja o único título que a gente possa conquistar. É, porque falando agora da dupla Grenal, se notabilizou por trabalhar Copas, né? O Inter naquele período ali de 2006 a 2011, né? Ficou nesse sentido, conquistando Copas e não ganhou nenhum Campeonato do Brasil, bom, não ganha desde 79, e o Grêmio também. E o problema, quem se der por conta, Minas tem pontos corridos com os dois times, né? Rio de Janeiro tem com Fluminense e com Flamengo. São Paulo tem com todos, né? Então só ficaram os que não ganharam pontos corridos, Vasco e Botafogo e a dupla Grenal. Então é preocupante isso. Mas acho que tem que conquistar o Estadual também, e pensar no título de expressão. Isso aí faz parte do jogo. A gente tem três pentas, né? Nós temos de 56 a 60, onde o Grêmio foi pela primeira vez pentacampeão. Depois, entre 62 e 68, o Grêmio teve sete títulos consecutivos, mas conquistou o pentas em 66. Depois nós tivemos entre 89 e 85 e 90, mais um pentacampeonato, onde o Grêmio foi seis vezes campeão. Isso. E aí, em 89, foi a última vez que a gente tinha um fantástico Grêmio, naquele Grêmio Show do Otacílio, depois veio o Claudio Duarte, e deu sequência a esse belíssimo time do Grêmio na época. Não, e o curioso é que no livro que tu mostraste, da Copa do Brasil, tem toda a história do pentacampeonato. Porque nós resolvemos contextualizar, que era em 89, a partir da eliminação na semifinal do Brasileiro de 88, e nós contamos jogo a jogo daquele pentas de 89. Mas vamos lá para trás, em 1960. O Grêmio começa a sua revolução, a sua reestruturação, em janeiro de 55, quando o Oswaldo Rolofoguinho estreia, num jogo em Caxias, ainda pelo Campeonato do Cidadino de 54, e aí parte ali para o pentacampeonato. Lembrando que o Gauchão não era unificado ainda, né, Fábio? Era o Grêmio que tinha que conquistar aqui o Campeonato Cidadino ou o Metropolitano, porque depois entraram as equipes de São Leopoldo, de Novo Hamburgo e de Caxias do Sul, e até de Canoas disputaram, para depois disputar com as equipes do interior. E o Penta até foi disputado no verão de 61, lá no mês de fevereiro, onde o Grêmio definiu o título num 7x0 contra o Pelotas. Fábio, eu passo para ti essa parte que tu coloca que o ataque do Grêmio, do pentacampeonato, é um dos maiores ataques da história do futebol brasileiro. Por quê, Fábio? Aquele ataque, ele foi o maior ataque da história do Grêmio, disparado, e possivelmente o maior ataque da história do Brasil. Por quê? Porque o Grêmio naquela ocasião jogava com cinco atacantes. Eram dois pontas, dois meias e o centroavante, todos eles eram ofensivos. Então, o Grêmio tinha Marino na direita, Chessy Lima, o maior jogador da história do Grêmio, Milton Coelho, de meia-esquerda, Juarez, o tanque, de centroavante, e Vieira, de ponta-esquerda. Só para vocês terem uma ideia, esses cinco atacantes juntos fizeram mais de mil gols. e quatro desses cinco atacantes estão listados na história do Grêmio como um dos dez maiores goleadores da história. Então, este ataque tem quatro dos dez maiores goleadores da história do Grêmio. E o Juarez arrebentou nesse período, né, Fábio? Eu estive na casa do Juarez agora, em setembro de 2018, e a memória dele é implacável, né? Tanto é que ele até, no final do vídeo, ele mesmo narra um gol que ele fez contra o Morelson de Oupoldo, né? Que o Milton dá um passe para ele, ele mata no peito e faz o gol, né? É impressionante. E aí o Grêmio começou em 56, naquela campanha, que teve um Grenal marcante, uma vitória por 2x1, mas 57 no Bicapelano, que eu vou contando um pouquinho da trajetória do Benta, nós temos um Grenal 5x3, primeiro de dezembro de 57, no Olímpico, e o Gessis termina com o Grenal, ele marca três gols. Era um grande jogador, né, Fábio? Para quem viu jogar, né? E, ah, mas de repente, então, é lenda. Não, quem leu todos os jornais, o Fábio leu, eu li, impressionante, os jornais registram ali, quando sempre teve a cotação de ele em grandes jogos arrebentáveis. Nesse Grenal, ele exterminou, né, Fábio? Três gols no 5x3, em 1957. É um jogador marcante, né, Fábio? O Gessis, mas era um fenômeno. Era um fenômeno. Ele foi disparado, o maior jogador que já teve aqui no Rio Grande do Sul, ele sabia tudo de futebol. O que todo mundo diz, né, Dyson, que o Gessi não gostava de jogar futebol. Isso é uma lenda. Uma lenda. O Gessi não gostava de treinamentos físicos. Isso. Como jogador, ele era um espetáculo. Ele era um espetáculo. E eles cobravam muito. Uma vez eu vi uma entrevista dele, que eles colocaram no jornal da época. Era o jornal Folha da Tarde Esportiva, tá? E aí, ele estava até lamentando uma vez, quando ele perdeu um gol feito num Grenal, assim, ele se cobrava muito, mas ele acabou sendo um dos maiores guardadores do Grêmio, da história, e também do Clássico Grenal. Aí, em 58, tem um Grenal, que o Grêmio vence por dois anos, que o Juarez também arrebenta, fazendo jogadas de velocidade. Isso que o Juarez, né, eu ia dizer que era um tanque, ele chegava passando por cima da defesa colorada. E em 59, o Grêmio construiu o título com goleadas. E o Grenal teve um destaque, o Grenal foi 4x1. Mais 59, né, Fábio? O Grêmio tem aquela disputa acirrada com a Imoré, que tinha o Mengal, que tinha o Alberto no gol, que tinha o Marino, que tinha o Carlos Forno de Tec, que time a Imoré montou em 59. Foi um jogo eletrizante dos eucaliptos, um a um, que o Milton nos salvou no final. Não, o Ayrton nos salvou. O Milton faz a parede, o Ayrton empata o jogo no fim com a Imoré, né? Tá, João. Aproveitando aqui, eu queria mandar um abraço para o Valério dos Reis. Bah, grande amigo nosso, viu? Eu dou as camisetas, colecionador, e quer conversar contigo, o Maurício, com calma, velho. Que tenha um belo trabalho, tá mandando parabéns aí para ti, pelo belo trabalho que tu vem fazendo. O Eduardo Seguez, que é um livro teu. A Gisele Santos. Obrigado, querido. Sempre nos acompanha aqui. E o Nelson Ramão, eu não sei se tu conhece o Nelson Ramão. Tu tinha que conhecer esse cara, porque o Nelson é um cara fantástico. Ele tem dois livros escritos do Eurico Lara, que está sempre nos acompanhando aqui também. E o Israel Godoy, que também sempre nos acompanha, também quer um livro teu. Diferente de ti, Dyson, que não tem tudo na cabeça, as minhas fichas estão aqui, ó. É tudo no papel, ó. Olha aí, gente. Olha que trabalho maravilhoso. Não, mas eu também tenho ficha e não tem tudo na cabeça. Mas assim, ó. Falando referência ao jogo que tu falaste de Grêmio 5 e Inter 3. Ah, é? Tu tem a ficha aí na mão, não? Tem uma ficha técnica aqui, ó. Tá, vamos lá, então. Eu vou te passar a ficha técnica. Isso. O Grêmio jogou naquela época com Germinaro, um excelente goleiro. Ayrton Ferreira da Silva, que era um cara que jogava muita bola. Bob, Deigo, Elton e Enio Rodrigues. O Bob que veio do Botafogo, do Garrincha, viu? Foi um fantástico jogador também. Osvaldo, que fez um dos gols. Gessi Lima, o maior da história, Juarez, o tanque, Milton Coelho e Vieira. O Grêmio era treinado por Osvaldo Rola. O Grêmio fez 5 a 3 no Inter, com um gol do Osvaldo, três do Gessi, um do Vieira, e o Ayrton fez um gol contra, a favor do Inter. Que também tinha um bom time. Com Bodinho, com Larri. Mas o Grêmio, naquela época, era absolutamente imbatível. Se existisse, naquela época, VAR, se o Grêmio participasse de todas as competições que, por muitas vezes, privavam o Grêmio de participar, o Grêmio teria, sem dúvida, mais 4, 5 títulos nacionais. É, o Grêmio em 60, foi prejudicado no confronto com o Fluminense, um confronto fluminense magnífico, um dos grandes times da história do Fluminense, segundo os próprios historiadores do Fluminense. O Grêmio ganhou de 1x0 aqui, gol do Elton, golaço. Aí, lá nas Laranjeiras, perdeu 4x2, num jogo com arbitragem muito complicada. E o terceiro jogo foi no Maracanã, onde deu empate, 1x1, teve até a prorrogação, mas o Fluminense ganhou, porque aí tinha, no contexto, o saldo de gols melhor. Mas o Grêmio foi muito prejudicado, né? Então, isso acontecia muito. E o Grêmio, assim, os jogadores voltavam, às vezes, para o Porto Alegre, chateados com a arbitragem, não queriam nem saber. E teve o jogo Grêmio-Palmeiras, em 67, no Lívio, também, que a arbitragem se complicou muito. Então, foi um problema e, querendo ou não, né, o Grêmio poderia ter conquistado ali uma taça Brasil, um Robertão, duas taças Brasil, mas marcou a época que ele tinha no Grêmio, porque, pensa bem, né? O Rio Grande do Sul ainda não tinha toda essa força política, ou até histórica, no futebol, mas nós colocamos o Alcindo na Copa de 66, na Inglaterra, ao lado do Garrincha e do Pelé, que foi o último jogo de Pelé e Garrincha juntos, o outro atacante era o Alcindo. Isso é espetacular. Isso é espetacular, né? Verdade. E aquela equipe do Grêmio, naquele momento, aquele momento era tão histórico, pro Grêmio, era tão histórico, pro torcedor ter a dimensão, pra quem nos acompanha, ter a dimensão, que o Grêmio, de 1956 até 1968, o Grêmio perdeu apenas um título, que é onde a gente vai falar daqueles 12 anos e 13, o Grêmio, em 13 campeonatos, perdeu apenas um. Tamanho era aquele time, a engrenagem, como o Grêmio, os caras falam muito de rolo compressor em 1940, mas não existe nenhum clube no Rio Grande do Sul que teve tamanha intensidade e competitividade por tanto tempo. Tu sabe que, Fábio, esse time dos 12 em 13 merece um livro, as pessoas me cobram, muitas vezes, e devem te cobrar também, que tu também escreveu o livro do Eduardo magistralmente, estava no evento lá, Copacabana, e esse aqui merece, porque é pouco divulgado, e esse Grenal, 5 a 3 de 57, 1º de dezembro, é pouco falado, aí eu acho uma falha da imprensa, que começa às vezes a puxar só por um lado, e por isso que o corneto do R.W. o Ricardo, que tu vai entrevistar, consagrou o seu blog criticando a Ive, imprensa vermelha isenta, ele foi até a final do Prêmio Presum umas 5, 6 vezes, até perdi as mãos. Existe, Danilo? Hã? Existe? Olha, eu trabalhei na Guaíba 89, 90, na Pampa, e fiquei de fora. Eu não estar na imprensa já é uma declaração que existe. Ponto. Você conforta comigo? Ponto final. Exatamente. Eu sempre fui assim, tenso, e não consegui conviver com isso, por isso que eu tive que me afastar. Agora eu trabalho no Museu do Grêmio, quietinho lá, faço minha pesquisa, faço meu trabalho, vou de vez em quando nas rádios, porque eu tenho grandes amigos na Copero, mas na imprensa não tem mais lugar para mim, porque não tem condições. Estou sendo sincero, não vou aqui tapar o sol com a peneira. É isso. Existe. Está assustado, Wagner? Está assustado? Eu não, porque eu conheço a maior parte das tuas histórias, então. Vábio, vamos chegar a 60, então. O Grêmio conquista o pentacampeonato de 60. Por que 60 é maravilhoso? Porque o Grêmio conquista o cidadino, Fábio, e tu deve ter a ficha aí, porque a grande marca daquela conquista de 60, antes de disputar o Galchão, é um 5x1 nos eucaliptos de virada. Tu lembra desse Grenal, né? Que o Juarez arrebenta também, para avaliar, 5x1 de virada dentro dos eucaliptos. E aí, Fábio? Estou procurando a ficha aqui, hein? Ah, tá bom. Então, vou falando aqui. 21 de agosto de 1960. Exato. O que tem dos goleadores aí para nós aí? Peraí que eu já acho aí, 2x1. Exato. O Grêmio conquistando o pentacampeonato que depois foi para, depois de disputar com o Pelotas, e aí conquistou o 7x0 e foi pentacampeão. Aliás, naquele campeonato gaúcho, o Grêmio disputou depois um quadrangular final com as equipes do interior, ele conquista o cidadino em cima do Inter, e disputou com o 14 de julho de Santana do Livramento, disputou com o Nacional de Cruz Alto, o quadrangular final, e com o Pelotas, que tinha uma grande equipe na época. Vai, Fábio. O Grêmio foi campeão cidadino em dia 21 de agosto de 1960. O Sully, para quem não se lembra, também foi um jogador do Grêmio importante naquela ocasião. Figueroa... Está morando em Rio Grande, viu? Abrindo parênteses. Figueroa, Ayrton e Ortunho, Elton e Anny Rodrigues, Marino, Gessi, Juarez, Milton, Coelho e Vieira. Um baita time do Grêmio, que ali já estava meio que em transformação de um novo elenco, e jogou com o Inter extremamente forte também. O Inter tinha ali o... o Kim... Tinha um time razoável, né? O Ivo Diogo fez gol do Inter, né? Isso. Exato. Fez gol do Inter. É, que depois de ser campeão pelo Grêmio em 1962, era um atacante goleador. Na minha ficha aqui, eu tenho anotado o gol contra do Marino. O Grêmio fez ali um gol. De repente, fica sempre aquela dúvida, né? De repente, o Ivo Diogo chutou e a bola bateu no Marino, né? Gessi, Juarez e Vieira marcaram os gols do Grêmio. É o que acontece o seguinte também, Dyson, é bom a gente frisar, por exemplo, todas as fichas que eu tenho aqui, eu tenho seis mil e poucas fichas no Grêmio. Sim. São todas feitas à mão e todas têm pesquisa de, no mínimo, duas fontes. Só que acontece o seguinte, naquela época não existia cobertura que tem hoje, né? Não. Não existiam 60 câmeras. Hoje, tu não precisa ver o jogo para fazer estatística. Tu pega a estatística da federação, tu pega a súmula, o bordeiro, e está feita a ficha. Antigamente, era um trabalho de garimpo, onde tu tinha que pesquisar nos jornais. Quantas vezes tu pesquisou aí? Eu já me defrontei quatro, cinco vezes com isso. Quando eu fiz o livro da Edorado, eu pesquisei só para fazer o livro. Folha da Manhã, Folha da Tarde, Diário de Notícias, Zero War, Correio do Povo e Placar. E me faltam cinco jogos nesse período. Não, isso aí é direto. Tem que pesquisar. No Correio do Povo, o gol é do Dyson. Na Zero War, o gol é do Fábio. Aí está, vamos tirar a amostra. Aí tu vai para o Diário de Notícias, o gol é do Eduardo Seguerra. Então, é muito complicado, entendeu? É, é bem assim. É muito complicado. Mas... Olha aqui, eu mandei um abraço, viu? Quero mandar um abraço para o Pedro Lucas de Vargas, que mora lá em Santa Catarina. Sim, eu ia mandar um abraço para ele, mas estava esperando um momento aqui também. É. E... É um período riquíssimo, né, da história do Grêmio. Vale realmente um livro. O Grêmio... E tu vê, né, as peças de reposição, depois daquele fantástico ataque, o Marino, o Gessi, Milton Coelho, o Juarez de centroavante e Vieira, o Grêmio começou a substituir peças. No lugar do Juarez, veio simplesmente Alcindo. O maior goleador da história do Grêmio. Depois, quando saiu o Gessi, veio quem? Joãozinho. Isso. E o Grêmio começou a se reformatar de uma forma que o ataque do Grêmio, na sequência, também foi um ataque extremamente goleador. E aqui, quando eu falo, é a questão de detalhe. O Grêmio, para mim, sem dúvida nenhuma, teve um maior ataque da história, com esse ataque que eu te falei, que fez mais de mil gols. Aí sai o Juarez, excepcional centroavante, e veio Alcindo, que passou a ser o maior goleador da história do Grêmio. Impressionante, né? O Alcindo começa em 63, é emprestado para o Rio Grande e volta com todo o gás em 64. Exatamente. Então, é uma história extremamente rica em detalhes, em fatos, em coisas que aconteciam nos bastidores. O Kevin te manda um abraço aqui também. Grande abraço. Um abraço para o Santana do Livramento. Aonde o Grêmio teve a campanha do Penta lá, né? O Grêmio jogou lá no Penta Campeonato no quadro de golação final em Santana do Livramento. Olha a coincidência. O Fernando Kalinowski, mande um oi para os tricolores de vacaria. Fernando, um grande abraço. É um prestígio muito grande aqui, uma satisfação estar com vocês, acompanhando a live do canal com esse baita historiador, o Daiso. Daiso? Não, olha só, pelo WhatsApp chega aqui o Carlos Eduardo Santos, queremos conhecer o Ramão, viu? Ah, Carlos, eu vou te passar o contato do Ramão, é um cara espetacular de Santa Maria, escreveu dois livros no auricular, eu tive a satisfação de ter os dois e ler os dois, eu vou te passar o contato dele. E o Daniel Vival não escuta aqui também, as pessoas não param, acho que tem mais de 18 mil pessoas na live, viu? Muito bom, e um abraço para o Carlos também, quem não conhece também é uma outra memória viva do Grêmio. Mas Daiso, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu fiz uma história... Eu tenho essa pergunta, segura ela, que eu queria só concluir para o nosso telespectador não ficar no vazio do Penta, né? Aliás, falaram de Vacaria, Vacaria é a marca registrada do Penta de 89, nós vamos voltar para lá. Então, 60, o Grêmio fixa o Penta Campeonato, Oswaldo Rola, que iniciou seu trabalho em janeiro de 55, que saiu em novembro de 61, e para mim, naquela trajetória do Penta Campeonato, fica um jogo fora do Campeonato Estadual, que é em fevereiro de 59, né? Boca Juniors 1 na bomboneira, Grêmio 4, 4 gols do GSI. É uma marca daquela trajetória do Penta, esse jogo internacional lá com o Boca, né, Fábio? E esse jogo, Dyson, ele é histórico, porque o GSI saiu daqui, tinha se formado, e foi por lá para jogar contra o Boca Juniors. E o GSI foi um cara tão extraordinário naquela partida, tão extraordinário naquela partida, que no intervalo do jogo, o treinador do Boca Juniors pediu, pelo amor de Deus, para o treinador do Grêmio tirar o GSI de lá, porque ia dar uma comoção no estádio. De tão bela partida que o GSI fez naquele dia. Que não foi apenas aquela, o GSI é um monstro. Se tu ler os jornais da época, tu fica abismado. E, às vezes, quando eu falo para as pessoas, para os meus conhecidos, para os mais próximos, sobre a qualidade do GSI, muitos querem me internar. Porque Pelé, a gente não pode comparar. A partir do Pelé, tu consegue fazer algum tipo de parâmetro. Aí temos o Garrincha. Agora, se tu leres todos os relatos da história do GSI no Grêmio, jogo a jogo, crônica por crônica, olha, eu vou te dizer, eu não sei se ele era melhor que o Garrincha, mas, sem sombra de dúvida, foi o terceiro maior jogador do Brasil. E só não foi com muito destaque para a seleção, não teve um destaque maior porque ele jogava no Rio Grande do Sul. Ele não tinha muita proeminência em Copas Rio-São Paulo, em Copa Brasil. Então, os jogadores daqui tinham muito pouco espaço, mas o futebol que ele jogou foi espetacular. Tanto é que depois que ele saiu daqui foi para a Portuguesa e encerrar a carreira. Quando a Portuguesa também tinha um grande time em alto nível no Paulistão de pontos corridos, perdeu o Paulistão para o Santos em 64, isso, em 64 no detalhe. Uma coisa assim, o RW, o Corneta daqui, Monstro, Dói Santana, pergunta para ele como é que eu conheci. Ricardo, até eu contei como é que foi a história do livro que começa. ele vai dizer que de repente ele entrou agora na live, contei a história do livro, o contexto, como é que tu e o Alberto criaram a ideia da Copa do Brasil. A história foi a seguinte com o Ricardo, Fábio, daqui a pouco vamos chegar lá na tua pergunta. Eu lio muito o blog dele e tal, aí infelizmente veio o falecimento do doutor Elie Dourado, protagonista, personagem do teu livro, histórico, presidente do Grêmio, já falado aqui, que o Fábio fez o livro. E o Grêmio com a área dourada tem uma marca incrível, seis vitórias consecutivas em Grenais, que começou no dia 14 de agosto no Grenais dos 14 segundos do Jura e vai até agosto de 78. O Grêmio vence seis Grenais seguidos, inclui o Grenais do André que ativa um a zero, inclui o Grenais dos 4 a zero no Beira Rio e por aí vai. Só que o Ricardo botou que foram cinco vitórias e eu peguei e escrevi nos comentários que na época ele liberava os comentários, agora não libera mais ali no blog dele. Ele colocou cinco e eu botei, não, foram seis. Fechou o assunto um dia, estou em casa, deixei o notebook aberto e a minha esposa passou, o que tem ali, pelo amor de Deus, o que tem ali? Estou lendo um negócio na tela, está escrito assim, procura-se Dias do Santana. Você está devendo, está com uma dívida com esse blogueiro? Onde isso? Olhei aqui, olhei na sala assim, botei, procura-se, mas que isso, mas que loucura. Aí eu peguei o telefone e liguei para ele. Aí ele falou, não, que eu achei interessante, que eu adoro, vou marcar no shopping, vou tomar um vinho, eu nunca quis querer, um vinho, como é que é? Frango a xadrez, isso. Aí nós fomos para o shopping lá, tomamos vinho, uma sexta-feira, as dois saíram praticamente, todos lá do shopping. E aí começou uma grande amizade que, querendo ou não, resultou no livro da Copa do Brasil. O que você achou dessa, Fábio? Procura-se, Dazio Santana. É, nos dias atuais também procura-se, Dazio Santana. Ah, então está aí, contei a história. Fala, Fábio. Um grande abraço para o Ricardo, o Ricardo que é um bom papo, tem um baita canal, um blog muito legal, é o Corneta RW, e a gente vai fazer uma live aqui no início de janeiro. Dazio Santana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu fiz um pequeno spoiler da nossa conversa de hoje e deu um alvoroço na internet. Conta para nós a data de nascimento do Renato Portaluppi. Certo, eu já vou responder o Pedro Lucas Vargas a pergunta que ele fez, eu volto, Pedro, nesse assunto. Bom, assim, eu vou te dar o contato, ele vai, eu já vou agendar, vou agendar com ele, tá, Fábio? Posso? Ou não, Fábio? O roteirista do filme do Heleno de Freitas, grande ídolo do Botafogo e tudo mais, tá? Marcos Eduardo Neves é meu amigo e fez várias biografias do próprio Heleno de Freitas, do Alex, cabeção, e do Renato Portaluppi, tá? Ele é flamenguista e tal e fez a trajetória quando o Renato esteve no futebol carioca como jogador e depois pelo Fluminense quando foi campeão da Copa do Brasil e vice da Libertadores. E aí ele pesquisou, conversou com a família e num dos trechos do livro dele que eu separei aqui, eu posso ler aqui, Fábio? Tu me permites? Claro. Tá, eu vou colocar aqui o que ele colocou já nas redes sociais, principalmente agora, dia 9 de setembro passado. Ele colocou assim, hoje não é aniversário de Renato Gaúcho, incrível como quem trabalha diretamente com isso tem o costume de ler e tal, aí ele cita assim, onde é que está a parte do livro aqui? Ah, ele colocou aqui, fazia frio em Marco da Pedra, distrito de Guaporé. A tarde coberta de nuvens anunciava a chegada de mais um porta-lope. Como em dias chuvosos, as múltiplas goteiras se manifestavam, inundando o casebre. Dona Maria, né? A mãe do Renato, então com 38 anos, ao sentir os primeiros sinais, preparou-se para dar à luz ao décimo terceiro rebento na casa dos vizinhos. Tu vê? Décimo terceiro filho foi o Renato, né? Na casa dos vizinhos, seu genuíno Dona Invert. Foram dois dias e duas horas de sofrimento. Até que por volta das 17 horas de 22 de janeiro de 62, nasceu o Renato. Por que ficou essa marca do 9 de setembro? Porque devido à estrutura do pessoal que morava no interior, eles conseguiram registrar o Renato só no dia 9 de setembro de 62. O que era comum, né, Dajon? É, o que era comum que virou até tema do Enem agora, né, Fábio? Sim, sim, sim. Virou tema do Enem. E aí o Marco, eu vou te passar o contato, eu vou combinar com ele e ele vai te dar entrevista dando maiores detalhes. Mas foi através dele, então dou esse crédito total a esse grande historiador que fez o filme do Elenor Freitas que o Rodrigo Santoro protagonizou junto com a Aline Moraes, contando essa história que o Renato nasceu dia 22 de janeiro. Então, o 22 de janeiro próximo, de repente, está aí o Renato completando a idade redonda de 60 anos, Fábio. Belíssima história. E deixa, vamos voltar aqui um pouquinho, mandando um abraço de novo para o Israel Godoy, que está sempre participando com a gente, que manda um abraço aí pela história que está falando. Mais uma vez, um abraço para o Ricardo do Corneta e a R&W. E o Pedro Lucas de Vargas faz uma pergunta bem bacana aqui. Uma dúvida histórica que tem. O que deu errado no campeonato que o Grêmio perdeu dos 12 em 13? E foi em 1961 que o Grêmio não conquistou o título, né? Naquele período, o Grêmio não conquistou. Eu conversei com ex-jogadores, vou explicar por quê. No dia 2 de junho de 2018, 2 do 6, o Corneta do R&W Ricard, que está aí, ele fez o almoço com os jogadores que evidentemente estão vivos, que participaram dos 12 em 13 no Copacabana. Foi um evento espetacular, até o Carlos foi. Lotado, uma loucura. Viveram pessoas do interior de Santa Catarina. Tem as fotos no blog do Corneta e tem um vídeo espetacular. É. E aí, conversa ali, conversa aqui, assim, além do Grêmio ter voltado da primeira excursão da Europa, que foi um desgaste total, né, Fábio? O Grêmio jogou lá, naquela época, 24 partidas, né? 24 partidas. Foi um desgaste, mas foi um estrondoso sucesso. Foi um estrondoso. Foram 12 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, se não me engano, assim, largando de cabeça. E aí, o Grêmio teve esse desgaste, estreou no Galchão contra o Juventude de 3x0, e perdeu o Enio Rodrigues, que nesse jogo se lesionou, né? Gravemente acabou depois sendo técnico final. Mas também, segundo jogador, já estava tendo desgaste com o Oswaldo Rola, um ícone da história do Grêmio, que começou em janeiro de 55, ali, já estava com um certo desgaste, e tanto é que em novembro de 61, Fernando Creffi resolveu ali trocar de treinador, e buscou o Enio Rodrigues, que era o grande capitão do Penta Campeonato, e como técnico ali, até deu uma reagida na reta final, que o campeonato já estava em situação muito complicada, ganha o Granal, toma um painel azul, que nós vamos falar agora, mas no ano seguinte, que vai completar 60 anos agora, ele conquista o título de campeão sul-brasileiro invicto, com sete vitórias, três empates, sendo o último jogo uma vitória maravilhosa no estádio deles, nos Eucaliptos, e o Grêmio conquistando ali o sul-brasileiro invicto. Então foi isso, Pedro. A excursão Europa, que o Fábio disse que foi um marco, evidentemente, claro que foi, fez 60 anos agora, e normal desgaste de qualquer treinador que já estava desde janeiro aí, tinha conquistado dez títulos oficiais, o Penta Gaúcho, e também o Penta Citadinho. Então, o Oswaldo Rua, na verdade, levantou dez taças oficiais naquele período. Fábio, por que tu ressalta a excursão Europa, assim como o Fábio... Não, porque veja bem, até para contribuir também com o Pedro e com as pessoas que estão nos ouvindo. Em 61, quando o Grêmio começou em março a excursão para a Europa, só para vocês verem a dimensão, o Grêmio jogou na França, na Alemanha, Bélgica, Romênia, Grécia, na Bulgária, onde ensejou aquele 5x1 que a gente ganhou do CDNA, que ensejou o nome da Grimiana, jogamos contra a seleção da Bulgária, jogamos na Polônia, o Grêmio... Voltamos para a Alemanha, jogamos na Espanha, Bélgica, Dinamarca, e... contra a seleção da União Soviética. naquele período, o Grêmio entrou dentro da Europa, fazendo muitos jogos, sendo conhecido, levando o nome do tricolor, e uma coisa que muito orgulhou todos nós, porque o Grêmio há muito tempo, Dyson, e aqui é apenas um pensamento meu e responsabilidade minha do que eu vou falar, o Grêmio há muito tempo se apequenou como clube global. O Grêmio não faz mais excursão, não participa mais... Será que não é o calendário, Fábio? Será que não é o calendário? Será que não é o calendário? Não, também é o calendário, mas o Grêmio também não fez nenhuma força a mais para viajar. Nós disputamos torneio de Eindhoven, Copa Philips, Rotterdam, muitos torneios, Mohamed V, então, o Grêmio naquela época se mostrava para o mundo de uma forma muito diferente. É problema de calendário? Também. Mas o problema de calendário é culpa de quem? Dos clubes brasileiros. Porque se os dirigentes brasileiros fizessem realmente uma união, se não há, nós poderíamos ter um calendário muito mais adequado em relação ao mercado internacional. E isso não acontece por culpa dos dirigentes do Brasil. É, tanto é que o Grêmio disputou o Brasileiro em 2002, que foi o último brasileiro não que não era de pontos corridos, e jogou com o Benfica na Europa, foi um a um gol do Lismario. Exato. Então, o Grêmio tinha mais projeção, né, e buscava mais projeção. Então, naquele ano de 61, vou voltar agora para essa excursão, foi um marco fantástico. O Grêmio desbravou a Europa, tem muitas histórias legais, o Grêmio jogou contra seleções, contra clubes importantes, e isso é importante destacar. Não, o Fábio, tem no meu canal Instinto, que tu é contra, que eu tive que encerrar o canal, mas ele está lá no YouTube, né, eu tenho um documentário com o goleiro Raul, que era o goleiro reserva do Grêmio, e ele tem fotos incríveis. Então, eu fiquei uma hora com ele ali, está ali tudo no canal, tudo, a produção do Leonardo Ratelli, que agora está morando em São Paulo, o rapaz que, na verdade, o meu canal foi isso, quem criou tudo foi esse rapaz, o jornalista e cineasta Leonardo Radaeli, que trabalhou por muito tempo na Rádio Grenal, depois na Rádio Pachola, mas agora está em São Paulo num outro projeto. E ele criou, e nós temos argumentos, eu fui à casa de Juarez, na casa de João Severino, e a casa do Raul Kineman, Raul Kineman, goleiroso goleiro do Renner, e depois foi, atuou no Grêmio na Europa, sendo reserva, né, e aí, ele conta todas essas histórias, quem quiser ver, ainda está lá no YouTube, aproveite que está lá, ele mostra fotos e fotos, e conta detalhes, como é que foram os bastidores, eles no dia a dia, visitando toda a questão da cultura da Europa, foi bem interessante, eu gravei, foi no inverno de 2018, exatamente, com o seu Raul, que está aí firme, acho que está até em Xangri lá, agora descansando um pouco. Mas, João, já que tu tocasse nesse assunto, e a culpa é tua, fala um pouquinho do teu canal maravilhoso, que tu acabou descontinuando, tinha um trabalho muito bacana, histórico de pesquisa, e com entrevistas maravilhosas, inclusive com o Juarez também, um belíssimo trabalho que tu fez, e para quem é pesquisador, e gosta da história do Grêmio, como eu, senti muita falta de ter sido descontinuado. É, porque o problema com o projeto, foi como eu disse, foi idealizado pelo jornalista Inésio Leonardo Radael, então ele criou tudo, ele tinha todo aquele equipamento, organizava, editava, essas coisas, que eu não tenho em Itá, nem mais paciência para isso, não é, Fábio? E aí, depois, com o tempo, ele também teve outros projetos, e eu também tive, o canal acabou encerrando, mas assim, durante o canal, que foi um período ali, de 2018, no inverno, nós entrevistamos o Raul, acabei de falar sobre a discussão da Europa de 61, a carreira do Juarez, e como eu trabalhei na Rádio Guaíba, em 2003, querendo ou não, eu também trouxe o meu material de trabalho, que eu fazia entrevistas, e ali no meu material de trabalho tem arquivos de gols, áudio de gols, e aí eu levei para o canal, tranquilo, e aí eu mostrava, Juarez, vamos ouvir aquele gol, eu coloco o gol do João Severino no Granal dos 4 a 0, na reta final do vídeo, ali o João Severino, praticamente, ele chora ali, se contém, de emoção, eu entrevistei o coordenador do Museu do Grêmio, o Carlos Eduardo Santos, várias vezes, no centro de Porto Alegre, ali, contando grandes histórias, inclusive dentro do próprio museu, depois até acabei, estou trabalhando lá, ele conta sobre a batalha de La Plata, de 83, entrevistei também a museóloga Sibeli, também, que trabalha no Grêmio, que, Sibeli Barbosa, que também conta vários, vários fatos da pesquisa, ela valoriza também muito a questão da mulher, né, o Grêmio, para quem não sabe, o Grêmio foi campeão de atletismo, né, de vôleibol, de basquete, nos anos 60, 50, foi um trabalho maravilhoso do Grêmio, nessa área, né, então, meu canal foi destacando tudo isso, né, e aí, também, destacando grandes jogos, onde eu contava a trajetória do Grêmio em grandes partidas, mostrando fotos de jornais, mostrando fotos de revistas e tudo mais, e foi indo, mas, devido ao Radeli ir para o outro lado, e eu ir para o outro lado também, a falta de tempo, eu tive que encerrar o canal, mas tem lá uns 20 vídeos, Dyson, deixa eu fazer aqui um merchan, e eu não quero saber a tua resposta aí, que é coisa minha, aqui, ó, pessoal, vale a pena conhecer, vai lá no canal do Dyson, ele está disponível ainda, né, no YouTube, canal do Dyson, vale muito a pena, vamos se inscrever no canal, que o Dyson vai voltar com esse canal, com esse projeto aí, muito bacana para nós, tem muita coisa legal, acessa no YouTube, canal do Dyson, vale muito a pena, tem muita coisa boa, e também, Dyson, eu quero acreditar aqui, já que tu falasse no nome dele, eu vou aqui publicamente, já que ele está nos assistindo, eu, eu quero muito, eu sei que ele, está evitando, que ele não gosta da entrevista, ele gosta de ficar atrás dos bastidores, mas quem gosta da história do Grêmio, tem que ouvir o Carlos, diretor do Memorial, Carlos, eu quero falar contigo, fazer um bate-papo, é que ele é tímido, Fábio, ele é tímido, ele é tímido, mas tem que fazer um registro histórico, Dyson, o Carlos é um cara que sabe muito de Grêmio, uma pessoa espetacular, uma gente finíssima, e conhece muito de Grêmio, muita gente se queixa e critica o Museu do Grêmio, o que eu tenho para dizer é o seguinte, o Carlos toca herculeamente o departamento, com poucas pessoas, nem sempre tem recursos, e faz tudo o que pode para manter a memória do Grêmio vivo. É, é um grande trabalho lá do Carlos Eduardo Santos e a equipe, a Sibeli Barbosa, a Luziane Martinez, o Sandro Paziná, o Carlos, e o Colenor Carlos, evidentemente, e eu modestamente, o último da equipe ali, mas modesto, os outros são altamente superiores, e o Fábio, isso eu te digo, não, falando sério mesmo, sem ser falso, sendo verdadeiro, porque o Fábio, eu falto às vezes uma capacidade de concentração minha para poder ainda tentar desenvolver mais, até que o canal acabou não andando certo, algumas coisas eu acabo trancando, mas vamos tocando, o que dá para fazer, a gente fica divulgando a história do Grêmio aí, com todo prazer. Dyson, já tem que estar no mais. Fábio, eu só queria falar uma verdade sobre o canal do Dyson, mas um dos grandes momentos do canal é com o nosso amigo, que nos deixou em julho do ano passado, Daniel Esperbio Rubim, que infelizmente faleceu, é quando eu gravo com ele dentro da arena, que até na época o Carlos aqui deu toda a estrutura para nós, contando do livro dele, esse livro, não sei se aparece aí, os heróis de 77, e eu gravo com o Daniel Esperbio Rubim de maneira maravilhosa, que o Radael, ele faz assim, a cada capítulo do livro, que nós estamos falando, o Radael buscou áudios que eu tinha de gols da época, então, 14 segundos, e o Daniel Esperbio conta no livro, como é que foi, e entra o gol do Yura, e entra o gol do André, e entra o gol lá dos 10 a 0, em cima do Pelotas, que o Grêmio foi o maior goleado do Olímpico, jogos oficiais, então, foi um grande momento ali do canal, o saudoso Daniel Esperbio Rubim, que nos deixou em julho de 2020, eu tinha que fazer essa pergunta, quando tu fala do Daniel, até me remete à memória aqui, uma coisa que, para mim, foi muito triste, sabe? Sim, porque o Daniel era uma pessoa extremamente inteligente, eu tinha visitado ele no trabalho dele, sobre esse livro, de 77, e ele estava desenvolvendo um projeto para fazer um livro sobre o Grêmio Campeão Brasileiro de 81, e a gente conversando, eu passei para ele um arquivo de todos os jornais que eu tinha na época fotografados, para ele desenvolver o trabalho do livro de 81, e infelizmente, pouco tempo depois, ele morreu. Exatamente, tu me falou isso, ele estava com essa, por causa dos 40 anos, e tu estava organizando todo o material, e aí, eu ligo para ti, foi eu que te dei a notícia, né, Fábio? Eu te liguei, de manhã, o Ricardo me liga, o Ricardo Coneto, que era um grande amigo do Daniel, não acreditei. Não, ele era amigo também, grande amigo do Ricardo, do Coneto de Rita. Eu te comentei isso aí, eu enviei todos os arquivos que eu tinha para ele na noite anterior da morte. Porque naquele dia que tu foi junto com ele, ele estava na fila para autografar o livro comigo, ele combinou contigo, ele me disse, olha, vou fazer o livro do Brasileirão de 81, vou para a luta de novo, brincando comigo, lá vou eu de novo, e estou combinando com o Fábio, e tu estava atrás da fila, aí ele olhou para ti, aquela coisa toda, aquela confraternização, pô, e aí, Júlio, o Ricardo me liga, de manhã, não que eu me esqueço, ah, o Daniel faleceu, eu te liguei imediatamente, tu ficou assustado no telefone, viu que tu ficou parado, não é fácil, mas eu tinha que fazer essa homenagem para ele, foi um momento grandioso do canal, lá na arena, está ali, ele contou toda a história do como é que ele fez o livro, ficou, olha, ele ficou dias e dias com os jornais lá, viu, ele leu todos os jornais de 77, Folha da Manhã, Folha da Tarde, Correio do Povo, Zero Hora, e mais a Revista Placar, que loucura, né, Fábio? Que loucura, cara, mas foi um baita livro, e eu tenho certeza que ele teria feito uma excelente obra relacionada ao Grêmio Campo Brasileiro de 81, mas infelizmente descontinuou, faz parte da vida. Exatamente, Leonardo Gadel, surpreendentemente, lá em São Paulo, nos ouvindo, está emocionado que eu lembrei ele, citei ele aqui, é verdade, Gadel, fazendo justiça, porque foi tu que criou o canal aqui, isso a gente faz sempre aqui. Eu queria mandar um grande abraço para ele, porque é um cara muito gente boa também, e eu conheci ele mais proximamente no teu evento do Orçamento Mivo. E ele foi no teu evento também, estava lá conosco também. Exatamente. Dyson, falando de Natal, agora nós estamos na época natalina, quase chegando o Papai Noel, conta um pouquinho para nós aquele evento daquele jogo do Grêmio onde o Papai Noel entrou de azul dentro de campo. É, era o Campeonato Gaúcho de 61, então, portanto, fez agora 10 de dezembro, 60 anos, e aí tinha a unificação, ou seja, parou de ter aquela coisa do campeão de Porto Alegre, o cidadino, disputar com o campeão do interior. Então, era igual o Brasileirão, pontos corridos para o pessoal se localizar. Só que o Grêmio, já falei já para o Pedro, o desgaste que o seu Europa, o desgaste que o próprio treinador chegou na última rodada, o Inter já era o campeão antecipado, e foi uma dor para o torcedor do Grêmio, porque o rolo com o professor havia sido ex-campeão entre 40 e 45, e o Grêmio perseguiu esse ex-exo, e ele escapa bem no ano do ex-exo, que é o ano de 61. Mas, e aí o Inter organizou toda uma festa que acabou não ocorrendo, que ele já planejava, ganhava o Grêmio, ia ser aquela zoação, porque o Grêmio não conseguiu ser exa, e aí, depois do Grêmio, ia ter aquela festa que foi cortada. O Grêmio começou o Grêmio com uma bitragem complicada, teve um gol no lado do Juarez, teve um pênalti não dado para o Grêmio, aí o Altemira acabou expulso, e o Inter constrói já na abertura no segundo tempo dois gols com o Alfeu, irmão do Alcindo, o Alfeu Mato que fez o irmão do Alcindo, que depois até viria a jogar na Grêmio e seria campeão em 64. E aí, começa o Grêmio com o jogador a menos, começa uma reação espetacular, o Nadir faz um gol de falta, porque o Elton saiu lesionado, depois o Marino faz o gol de empate, o Marino, que tu lembrou bem, um dos grandes goleadores da nossa história, e na reta final, o Marino faz uma jogada espetacular, até o goleiro do Inter desmaia o Silveira e o Juarez entra de cabeça e faz o terceiro gol. Festa total, água no chope deles, o Grêmio colocou água no chope, porque eles estavam prontos para fazer uma festa, baseada nessa zoação que o Grêmio não havia conseguido o Ex, tinha, tem um, tem assim, nos jornais que prova, que tinha um carnaval todo organizado, tinha uma estrutura toda montada para a festa, e o Grêmio acabou cortando isso, que eles não tiveram, não tiveram aquela motivação, ficaram até envergonhados de fazer festa, tomar uma virada estrondosa dentro dos eucaliptes. Já havia na preliminar tomado uma paulada, que o Grêmio foi campeão, ganhou de aspirantes um Grenal vencendo por 2 a 0, e os aspirantes na época tinham grande repercussão. E aí o Grêmio virou para transador, só que a surpresa foi o seguinte, como nos outros anos no pentacampeonato, Fábio, teve um que outro ano que no último Grenal o Grêmio perdeu, porque o Grêmio já tinha sido campeão por antecipação, e aí criou-se o Papai Noel, o Papai Noel vermelho, Natal, aquela coisa, já daí vem na época, querendo valorizar, alguma coisa deles, acho que só correu no Galchão de 58, 59, o 58 foi 1 a 0, acho que gol contra do Orlando, se eu não me engano, o Grêmio perdeu, acho que teve um 3 a 2 que o Silvio Rodrigo era técnico do Inter e que eles ganharam o último Grenal, assim, em 59. E aí, o que aconteceu? Chegou o momento do Grêmio dar essa resposta, não, agora o fato marcante mesmo, vocês sendo campeonatos, será nosso, incrível, que apesar do título do Inter, que foi o único que o Grêmio não ganhou dos 12 em 13, que é, foi campeão, mas quem entra para a história é aquela virada que, além da questão que eu já vou falar do Papai Noel Azul, estava 2 a 0, o Grêmio com o homem a menos vira para 3 a 2, surge o Papai Noel Azul e quem era o Papai Noel Azul? Era um rapaz de apenas 22 anos de idade e que ele depois se tornaria, querendo ou não, um grande protagonista, sim, da história do Grêmio, porque eu acho que ele ajudou a popularizar o Grêmio quando entra na RBS em 72, que é o Paulo Santana, grande Paulo Santana, que ficou na RBS até seu falecimento em 2017. Eu vou mostrar aqui, pegar aqui a revista do Grêmio, isso aparece aí na... Fábio, olha aqui, está aparecendo, hein, Fábio? Vamos para cá? Está aparecendo, aí está bom. Aí está bom, olha aí, é o momento, não é, Fábio? É o momento histórico. É, está aí o Papai Noel Azul, o Paulo Santana, e que ficou marcado na história pela virada, 3 a 2, o Juarez para variar, o Marino para variar, só comprovando aquilo que tu diz, o grande ataque do Grêmio, mas o Paulo Santana, de forma incrível e curiosa, entra para a história do Grêmio, não quando começa como cronista, já no final ali, que ele tinha o programa, conversa de aqui, bancada que ele entrava, uma outra editora, no final dos anos 60, mas ele entrou ali em 61, com apenas 22 anos de idade, sendo o Papai Noel Azul daquela história, que no dia 10 de dezembro, agora fez 60 anos. Daz, deixa eu te fazer uma pergunta, saia justa aqui, feita pelo Eduardo Seguerzo. Na tua opinião, quem foi, quais foram os três melhores técnicos da história do Grêmio? Assim, o Oswaldo Rolofoguinho tem que ser colocado, porque ele faz essa revolução, ele valoriza muito essa questão do preparo físico, certo? Depois, nós temos ali, aí está vindo 12 e 13, Tele Santana, porque o Tele Santana quebra a hegemonia, mas ele coloca também uma ideia que o Grêmio não precisava, o Grêmio não tinha que só conquistar o gauchão, o Grêmio tinha que se projetar, nacionalmente, certo? E apesar do Grêmio ter sido campeão do mundo com o Spinoza, que o maior título é do Valdir Spinoza, ninguém tira dele, né? O nosso Grêmio volta a ser campeão do mundo outra vez. A sequência que o Luiz Silvio Scolari fez ali, ganhar a Copa do Brasil de 94, onde já tinham o Palmeiras para o Amalate e outros grandes clubes do Brasil com alto investimento, onde é que parte de jogador disputava a Copa do Mundo, ao menos várias jogadoras para a Copa do Mundo. Ao conquistar a Libertadores de 95, a Recopa Sul-Americana de 96 em cima do Independiente, o Brasileiro de 96 e ainda deixar a base para o Evaristo conquistar a Copa do Brasil de 97, uma sequência incrível, ele tem que ser colocado, né? Então, o Oswaldo Rolo, a Tele Santana, apesar de, ah, mas só conquistou o gauchão de 73, mas olha o que era para ser campeão gaúcho contra o Inter, que era bicampeão brasileiro, né, gente? Sim. E ele, e os jogadores falam, né, porque ele projetou também conversando com o Edorado, e, bom, tu fez o livro, né, Fábio? Aí, tudo para dizer, ele colocou na mente que o Grêmio precisava se projetar, mas eu não posso também deixar de citar o Enel Andrade, campeão brasileiro de 81, o próprio Espinosa, campeão da América. Pois é, é isso que eu ia te falar, eu ia te perguntar isso, eu deixei para tu falar, né, por exemplo, a mim, se a pergunta que o Eduardo fez fosse destinada a mim, o Grêmio teve vários treinadores muito bons, desde que existe. Mas, dentro de três, dois, para mim, tem vaga certa. Quais? O Feripão e o Oswaldo Rola. Sim. E aí, na última vaga, eu tenho algumas dúvidas, porque o Tele foi importante, como tu dissesse, perfeito, o Enel Andrade foi extremamente importante, nós tivemos muitos anos de Telemo com Frazão de Lima, também foi um cara importante, nós tivemos outro Pedro Bumbel, que também foi um cara muito bom na época, então, é difícil tu nominar três, mas, se eu tivesse que escolher, eu escolheria Oswaldo Rola, Luiz Felipe Scolari, e, talvez, ou o Tele, ou o Enel Andrade. É que a Cinto tem razão em uma coisa, eu acho que dois são incontestáveis, respeitando a opinião de todos, que é o Oswaldo Rola e o Filipão pela sequência de títulos que ele protagonizou naquele time lendário dos anos 90. Terceiro, o pessoal vai escolher o Enel Andrade, é o seguinte, ele ganha o Brasileiro de 81, coloca o Grêmio na Libertadores de 82, e, para quem não sabe, quem classificou o Grêmio para a Libertadores de 83 foi o Enel Andrade, sendo vice-campeão brasileiro de 82. A conquista do Mundial começa com o Enel Andrade do Brasileiro de 82, quando na semifinal o Grêmio elimina o Corinthians e vai para a final, e ali ao eliminar o Corinthians ele ganha de um lugar a Libertadores de 83. Por isso, Andrade, tu deve ter passado por isso algumas vezes, e eu, de um tempo para cá, não gosto mais de fazer listas, porque é muito complicado o Grêmio com 118 anos ter que nominar a seleção de todos os tempos, por exemplo. Então, tu vê assim, quantos meias-esquerdas bons o Grêmio teve, qual é a dupla de zaga maravilhosa que o Grêmio teve, goleiro, atacante, centroavante, é muito difícil, porque certamente tu tem quatro, cinco excelentes jogadores para cada posição. Tirando para mim o Gessi, que é incontestável, é incontestável em qualquer lista que se faça, inclusive do futebol brasileiro, tu vai sempre ter algum tipo de dúvida, porque vários jogadores estiveram no destaque, mas o incontestável é muito difícil. É, mas o Oswaldo Rola e o Filipão estão, não é, Fábio? Sim, como treinador, sim. Sim, exato, como treinador, sim, exato. Você vê que o Oswaldo Rola também foi um grande jogador do Grêmio nos anos 30, né? Sim, o Oswaldo Rola foi jogador, foi treinador, o Oswaldo Rola foi árbitro de futebol, para quem não sabe, foi cronista, esportivo. Isso, impressionante, né? Não, que nem o Milton Martins com o L, né? Pegando o Milton, o Milton jogou na Baixada, jogou no Olímpico, né? Não jogou na Arena por um crime, foi um crime, não ter colocado ele na Arena, na inauguração. É, poderia ter jogado na Arena, né? Ele foi treinador do Grêmio, foi diretor técnico também. Isso, exato, até vou localizar, ele foi treinador do Grêmio no 19 de novembro de 72, até o final do primeiro semestre de 73. Depois ele treina o Grêmio interinamente 80 e a dentista do Grêmio naquele ano de 1980. E é diretor de futebol do Grêmio de 81, campeão brasileiro, e volta para ser diretor do Grêmio, aquele do time do Ronaldinho Gaúcho, que foi campeão gaúcho naquele baile que ele deu no Dunga. E depois, ele ainda chega a ser, faz parte um pouco da direção de futebol de 2008, aquele time que foi vice-campeão brasileiro. Uma história magnífica do Milton Martins Coelho, que como jogador... O Milton está vivo ainda, tem uma ótima memória. Sim, liguei para eles. O Milton e o Juarez ainda estão vivos daquele ataque maravilhoso do Grêmio Tênis. Isso, liguei para o Milton esses tempos, no aniversário dele, agora em agosto. E para o Juarez, estive na casa dele. Liguei para o Juarez também no aniversário dele, agora em setembro. Também liguei para ele em setembro. Então é isso, a gente vai mantendo contato, né, Fábio? Mas vamos lá, Fábio. Siga. Não, não, eu quero te ouvir sobre a história. Eu quero... Ah, vamos para o Penta, Fábio. Vamos para o Penta de 60, já falamos. De 66 é o seguinte, o Grêmio começa com o supercampeonato de 62, de maneira incrível, aquele supercampeonato. Depois vem o Bid de 63, que o Grêmio perde só uma partida naquele ano, no Galchão, e no ano inteiro o Grêmio perdeu três jogos na temporada inteira. Incrível aquilo. Aí vem o Trim em 64, o título de 62 é com o Sérgio Moacir, de técnico, 63 é ele de novo, 64 é o Carlos Froner, 65 é o Carlos Froner em vítima e 66 é o Luiz Engelke, que o filho dele é professor de hidroginástica de uma colega minha lá de Gravataí, e até ficou de conseguir um material sobre ele e tudo mais, e ele é o treinador de 66. Qual é o marco do time de 66, assim, antes de ser Penta, nada, eu já falei no começo, o Alcindo faz dois gols contra a União Soviética, que foi a quarta colocada na Copa do Mundo de 66, no Olímpico, em fevereiro daquele ano, uma loucura, lotado o estádio Olímpico, e ali ele é convocado para disputar a Copa do Mundo de 66, o Alcindo ali, e aí, né, Fábio, veja bem o contexto, como é que pode ali, aqui no Rio Grande do Sul, tudo mais, daqui a pouco, ele estava lá em Londres, jogando com a Bulgária, Copa do Mundo, Pelé de um lado, Garrinja de outro, que loucura, né? Para tu ver a qualidade que ele tinha, né? Sim. E é como eu te falei, não são coincidências, ele substituiu um Juarez, que era espetacular, maravilhoso, baixinho, mais troncudo, jogador de área, e também fez mais sucesso do que o Juarez. O que o Alcindo jogou foi uma enormidade. É, o Alcindo, ele, de março de 45, ele tinha, então, 21 anos, quando foi um provocado, 21 anos. E aí, no Grêmio, ele faz o torneio, Roberto Gomes Pedoelso, o Grêmio ficou em quarto lugar, espetacular, fazendo gols em quase todas as partidas. Em 68, o Grêmio vence três partidas no Maracanã, no espaço de 15 dias, ele faz gols em todos os jogos, 2 a 0 no Vasco, 1 a 0 no Botafogo, e o Grêmio ganha do Flamengo também. Botafogo até o Carlos Alberto Torres, cobra o pênalti, o Alberto defende. E aí, 69, ele continua marcando gols, 70, já tem uma lesão, 71, ele tem lesão, mas volta, faz gols, aí depois, ele vai jogar no Santos de Pelé, em 72, 73, até depois transferir para o América do México. Aí, retorna para o Grêmio em 77, deixa a marca dele no Granal inicial, de 77, 3 a 0 e vai lá e faz o gol, ajuda o Grêmio a ser campeão de 77. O Grêmio faz uma despedida para ele contra o selecionado do Rio Grande do Sul. Isso, um 6 a 1, né? Exato, que a maior parte dos jogadores do selecionado eram do Internacional, com Falcão em campo. Falcão em campo. E o Grêmio massacrou naquele jogo, e o Alcindo ainda fez o gol de pênalti, e a partir daí, ele saiu de campo, encerrando sua carreira no Grêmio. É, gol de pênalti, sabe quem é que fez o pênalti? O Luiz Felipe Scolari, que era a zagueira do Poxias. Olha as coincidências do mundo do futebol, né? Não, mas pior que o Alcindo ainda vai jogar na Francana, no Campeonato Paulista de 79, e é um dos goleadores do Paulistão, que tinha o Santos, que havia sido campeão, Paulista de 78, com o Juari, os meninos da vila, e o São Paulo com o Serginho Chulapa, né? O Palmeiras ali, que tinha o Jorge Mendonça, que era um grande goleador, apesar de ser meia. O Corinthians com o Sócrates, Palinha, que o Palinha tinha vindo do Cruzeiro, que é o Corinthians, o campeão Paulista esse ano. E o Alcindo conseguiu, no meio dessas feiras, já veterano, com 45 para 79, 34 anos, ser goleador na Francana. Impressionante a carreira do homem, né, o Fábio? Ele tinha muita habilidade, né, Dyson? Ele era um jogador talhado para fazer gols, né? Exatamente. Tanto é que ele não, não sei se tu falou, eu acho que tu não falasse da passagem dele rápida pelo Internacional. Ah, isso antes de vir para o Grêmio, né? Exatamente. Aí teve uma partida onde ele fez, eu não me lembro agora se for seis ou sete gols, e aí o Inter foi negociar com ele, ele pediu um valor salarial lá, o Inter não aceitou e acabou vindo para o Grêmio. Exatamente. Exatamente. Esse jogador poderia ter jogado no Inter com muito sucesso e ter feito muitos gols em nós, né? Poderia, mas ainda bem que a história foi outra, né, Fábio? Graças a Deus, né? Com certeza. Mas tu vê que a história também se escreve por linhas tortas, às vezes, né, Dyson? Exatamente. E no Penta, viu, Fábio? O Penta foi o seguinte, o jogo marcante, o Grêmio foi campeão ali, o Grêmio foi campeão sem jogar no Penta de 66, que o Inter perdeu um jogo numa rodada, e o Grêmio entrou em campo para jogar com o Rio Grande, ganhou de 3x1, mas já tinha consumado o título. Mas durante a campanha, em outubro, o Grêmio ganhou o Grenal nos Eucaliptos, um azar gol do Alcindo ali, foi o grande marco para o Grêmio serpenta campeão de 66. E o curioso é que o Alcindo estava num processo de cuidar da questão do peso, e quem cuidou dele na concentração foi o falecido Banha, que até ontem fez aniversário do falecimento dele, em 2009, e o Alcindo gostava muito de sonho, aquele sonho com o Mumu, que se diz, com doce de leite dentro e tudo mais, e aí ele ficava pressionando o Banha para comer um sonho, dois, não, mas só mais um e tal, e o Banha cuidando dele na concentração, mas dali o Banha cedeu e acabou dando sonhos a mais para o Alcindo, mas não afetou em nada, era no outro dia, no domingo, ele fez o gol no seu carinho, fez o Gainete, que era um goleiro que ele brigava muito, e ali encaminhou o nosso Penta Campeonato para o Alcindo, mesmo comendo sonho escondido de quem cuidava do areia, não tinha o nome do nutricionista por si só na época, mas os médicos ali que controlavam a dieta para o Alcindo não ter peso, né, Fábio? E ele foi lá e deixou a marca do gol, né? Em 1989, o nosso último Penta Campeonato. Bom, que está no livro, né? O que acontece, termina o ano de... Não, começa o ano de 89 com a reta final do Brasileiro, aquele que o Bahia foi campeão no Beira Rio. Então, o Grêmio ainda elimina o Flamengo nas quartas de final em fevereiro, um azer gol do Cuca no Maracanã, depois de empate aqui, mas tem o baque de perder o Granal do Século. E o técnico do Grêmio era o Rubens Minelli, porque o Otacílio Gonçalves havia saído do Grêmio no final, no começo do segundo turno do Brasileiro daquele ano, depois de fazer um grande trabalho do Grêmio Show, que daqui a pouco falo nesse assunto. E aí ficou o Minelli, só que o Grêmio acabou tropeçando durante a competição na fase classificatória e foi para a Vacaria no dia 30 de abril na seguinte situação. O Grêmio tinha que ganhar do Glória para ir para uma fase antes da fase final e naquela fase tentar uma pontuação para chegar a disputar a fase final que tinha os seis times. Mas se o Grêmio empatasse ou perdesse para o Glória de Vacaria, ele ia disputar o octogonal da morte que definiriam quem seria o rebaixado. Só que o Glória naquele ano estava no momento que o futebol do interior, né, Fábio? Tinha um outro investimento em alto nível, era a sensação do campeonato, era um time invicto, em Vacaria ganhava de todo mundo, já tinha até vencido, não, tinha empatado com o Inter do Berarrio e tudo mais. Dinheiro de empresário, né? Oi? Dinheiro de empresário também, forte. É, o Glória, o Dalton Menezes é o treinador. E o Grêmio naquela situação terrível, uma semana antes caiu o Minelli no empate com o Passo Fundo. O Rafael Bandeira do Olímpico, o Rafael Bandeira do Santos assumiu como vice de futebol, fez uma revolução, trouxe o Edinho, zagueiro que disputou várias Copas do Mundo pela seleção brasileira, ídolo do Fluminense e estava lá em litígio com o Fluminense. Trouxe o Jandir, que havia sido multicampeão pelo Fluminense, destaque para o brasileiro de 84. Trouxe o Elcio, que havia sido campeão pelo Curitiba brasileiro, mas estava no Guarani de Campinas. E traz o técnico Cláudio Duarte no seguinte contrato. Cláudio, se tu ganhar do Glória, tu segue. Se tu não ganhar do Glória, tu está fora. E aí o Grêmio foi para uma batalha de vacaria, o Almir fez uma jogada espetacular, o nosso ponteiro direito faz 1x0. Aí muita confusão, teve até muita violência em campo, torcida enlouquecida do Glória e tudo mais. O jogo parou um bom tempo devido à violência dos jogadores do Glória chegando junto. E aí o Edinho, tem um pênalti, o Edinho vai lá, faz 2x0. O Quita, centralmente do Grêmio, até machucou gravemente aqui essa parte do rosto. E aí o Glória desconta com o Zé Cláudio e o jogo vai naquela loucura, um sofrimento total e o Grêmio consegue vencer o Glória e aí encaminha-se para disputar a fase final. Só que o Grêmio tinha uma nuvem assim, pairando, porque o Inter estava disputando a Libertadores de 89 e poderiam ser campeão da América do Mundo. Mas aí teve aquela eliminação deles para a Olímpia e eles foram para a fase final do Galchão e nos granais o Grêmio se deu bem, construiu um 3x0 no Beira-Rio e depois venceu no outro granal, foi empate 0x0 e o Grêmio venceu nos pênaltis. Eu quero só abrir um parênteses, né, Fábio? Já entrevistou ele várias vezes aqui, Mazarop. Fábio, o Mazarop tem uma importância nesse pênalti porque no 3x1 no Beira-Rio, que é um granal decisivo, estava 1x0 para o Inter, gol do Luiz Fernando Roça Flores e há um cruzamento na área do Grêmio e o Nilson cabeceia, o Nilson é um travante do Inter, a queima-roupa, não tinha como um goleiro pegar. E o Mazarop faz uma defesa espetacular e põe o Grêmio no jogo. Aí o Jandir faz 1x1, o Quita vira e o Paulo Egídio completa. E na decisão do 0x0, que o Grêmio precisava vencer nos pênaltis, o Mazarop foi espetacular, né? O que ele catimbou e fez os jogadores do Inter se atrapalhar e errar os pênaltis, tanto é que a capa da revista Gol é o Mazarop, assim com as mãos nas redes, o penta do Grêmio nas mãos de Mazarop. E tanto é, né, Fábio, que virou até grande propaganda, lembra, né, que tinha o Macalhã do aquele bolão do Grêmio, dos carneses, Mazarop, é na direita e tal. E virou até grande propaganda. Então o penta... Mazarop disse que foi até a madrugada gravando aquele comercial. Ah é? Conta como é que foi essa história, porque muitas horas... Muitas horas, né? É. Ele virou até... Então o penta campeonato, ele impulsiona o Grêmio para conquistar a primeira Copa do Brasil de forma invicta e firma o Mazarop como um dos maiores pegadores de pênaltis da história do futebol brasileiro e mundial, que começa a sua trajetória lá defendendo aquele pênalti contra o América de Caio em 83 e vai ao ápice, porque ele defendeu o pênalti em Grenal de 88, na decisão do segundo turno, o ápice é esse penta campeonato de 89, por isso que ele é capa da revista Gol, capa da Zé Doura, capa de todos os jornais. O penta é sim. Lembrar do penta gaúcho é lembrar de Mazarop. Eu já falei aqui no canal e as pessoas que me conhecem ficam até cansativos o que eu falo. Eu tenho, hoje em dia, bastante dificuldade em falar do Mazarop. Porque ele, fora de campo, como a gente se conhece, sim, ele é um irmão, é um cara que eu tenho uma amizade extraordinária, que transcende o futebol em si, e dentro de campo ele foi simplesmente um gênio. Um goleiro de 1,74m, fazer o que ele fez durante todo esse tempo. Como tu falasse ali, foi grande pegador de pênaltis, ele defendeu vários pênaltis em Grenais, campeonatos gaúchos. O Grêmio só foi para a final da Libertadores da América graças ao Geraldo Pereira de Matos Filho, Mazarop. Este gauchão que tu falasse aí também foi extremamente importante. e é um cara absolutamente identificado com o Grêmio, porque quando o Grêmio caiu agora para a segunda divisão, ele estava na rádio do Grêmio chorando. Que é um gremista de raiz, um cara que nasceu fora daqui e tem uma identificação com o tricolor extraordinária. Então, eu tenho muita dificuldade em falar do Mazarop como jogador, porque não tem parâmetro para mim. Fábio, assim, vou localizar o nosso fã do canal História Grêmio. No Grêmio Show, teve o Lima e o Val está arrebentando, mas tem um momento crucial, que é a decisão do segundo turno, dia 26 de abril, de 88. Está 3 a 1 para o Grêmio, pênalti para o Inter. Se Luiz Carlos Vink faz o gol ali e incendiar o Grenais, o Grenais estava muito parelho. O Inter com a Luiz, o Luciano Rosa Flores, Eider, Amarildo, um bom time de futebol, que foi vice-campeão brasileiro dois anos, 15, 18, 18, 18. Pênalti para o Inter. O Mazarop pegou o pênalti, e se tu pegar a imagem e congelar, a bola está passando e consegue parar a bola com o cotovelo. Isso não é acreditável. Ele para a bola com o cotovelo em cima da linha. E em 89, esse granal do Beraí, eu tenho um detalhe, estava 3 a 1 para o Grêmio, pênalti para o Inter, o Norton vai bater e ele busca o pênalti. E isso foi fundamental para o Grêmio encaminhar a sua trajetória naquela fase final do campeonato. Aí depois vai para os pênaltis, 0 a 0, pênaltis, o Kuka faz o gol do título, mas durante as penalidades, o Mazarop pega pelo menos um pênalti do Edu Lima, que eram os grandes batedores de pênaltis futebol, o zero da época. Tu viu bem, ele defendeu o pênalti nos 90 minutos, em 89, no 3 ano do Beraí, e no 0 a 0 também. Porque aí, eu estou falando dos dois granais, mas era uma fase final que tinha Pelotas, tinha o Glória, tinha o Passo Fundo e tinham Caxias. Então, foram 10 jogos ali, por isso que os granais o Grêmio teve que ganhar nos pênaltis ali, porque ali o regulamento tinha aquela coisa, se empatasse o jogo, ia para os pênaltis, quem ganhasse o jogo tinha três vitórias, quem ganhasse os pênaltis tinha duas vitórias, aquele regulamento maluco da época dos anos 80. E um dado agora estarrecedor, eu falo. Esse Grenal de 89, no final de maio de 89, 3 a 1 para o Grêmio no Galchão de 89, foi o último goleiro do Grêmio a pegar pênalti num Grenal nos 90 minutos. Nós temos o Paulo Víctor agora. O Daniel Vargas está mencionando isso aqui também. Ah, é? Teve o... Exato, teve o Paulo Víctor, mas foi o último. Exato, o Daniel Vargas, Santa Maria, doutor, um grande amigo meu. Exatamente, foi o Mazarop em 89, Fábio Moodstock. Vai lá, Fábio. E aquele Grêmio Show, não sei se tu te recorda, para mim, quando o cara pergunta quais são os grenais mais marcantes na história e tal, eu me lembro um no estádio Olímpico, Grêmio Show, que o Lima simplesmente estraçalhou com o jogo e eu me lembro como se fosse hoje, eu estava com o meu irmão no estádio, 18 minutos do primeiro tempo estava 3 a 0 para o Grêmio e a torcida do Inter indo embora. Sim, 87, 19 de julho de 87. Exatamente. Esse Grêmio, para mim, foi extremamente marcante. A velocidade que o Grêmio tinha dentro de campo, a objetividade, o quebrar linhas, como se diz hoje modernamente, o Grêmio extremamente vertical, era um Grêmio naquela época que dava gosto de tu ver. E a defesa do Inter, Tafarel, Luiz Carlos Vinka, Luiz, o Pinga, só a cara de seleção brasileira. Sim, nós tínhamos, as duas equipes tinham belíssimas equipes e o Grêmio jogava demais naquela época. O Lima fez sete gols em Granais. O Lima é um fenômeno, cara. O Lima é um fenômeno, eu até estou com o contato dele aqui, eu pretendo fazer uma live com ele no início de janeiro, porque a história do Lima, para mim, é fantástica, porque ele veio para o Grêmio com uma, como é que eu vou te dizer, uma desconfiança do torcedor espetacular. Ele vinha do Corinthians e o torcedor do Grêmio não queria saber do Lima. E aí, no primeiro jogo, quando ele entrou em campo, todo mundo vaiava e estava resmungando dentro das arquibancadas e tal, ele foi lá e fez gol. Aí, no outro jogo, fez gol, fora de casa, fez gol. Eu sei que no quarto jogo no estádio Olímpico, eu só me lembro do grito ao Lima e seleção. Ele já tinha feito não sei quantos gols com a camisa do Grêmio. Então, foi um negócio arrebatador o sucesso do Lima no Grêmio naquele período. A estreia dele, né, Fábio, foi em setembro de 86, você acertou em cheio. A manchete do Corrido do Povo é maravilhosa. Eles botam Lima três vezes. Lima, Lima, Lima. Está aí o centroavante. A manchete espetacular. E ele faz gol depois do jogo seguinte com o Joinville, faz gol contra o Corinthians de São Paulo, faz gol contra o Flamengo no Maracanã, faz gol contra o Fluminense, no Olímpico, faz gol contra o Atlético Goianiense, faz gol com o Guarani em Campinas. Ele fez uma média de gols inacreditável na carrancada. Sim, sim. Inacreditável. O incrível, não sei se tu te recorda, para os mais novos que estão nos assistindo, ele chegava domingo de manhã e ia entrevistar ele e dizer assim, ó, você sabe que hoje eu sonhei que eu vou fazer dois gols? Aí é no jogo dois gols. Não, o Mazorab conta rindo essa história, o Mazorab dá risada, é verdade. É espantacular. É verdade. O Grenal do dia 26 de abril foi numa terça-feira, uma terça-feira dizendo o turno, ele fez dois gols desse Grenal aí. E ele fala isso, os caras vão no Jornal do Almoço que ali a RBS TV fazia entrevista, ele na concentração, não tinha fresco, ia direto no jogador e ele, ainda com cara de sono, com a voz bem imansa, hoje eu sonhei, vem assim, eu sonhei, vou fazer dois gols hoje. E aí ele fazia, mas na hora de conta, isso é inacreditável. É porque ele falava antes, não é papo, não, ele falava na rádio de manhã, antes do jogo. E teve uma vez que ele brigou com, houve um desentendimento com ele, com o Otacílio Gonçalves, em março de 88, o Grêmio ia jogar um jogo duro com o Juventude, porque o Juventude tinha um grande time no futebol gaúcho naquela época, e ele botou o Lima no banco, e ele ficou torturando o Otacílio o tempo todo, olha, me coloca que tu vai precisar de mim. E aí começou a cantar assim o Otacílio, o Otacílio conta essa história, onde você estiver, não se esqueça de mim, mas torturando o Otacílio. E aí, um gol do Juventude no Jacone, um a zero, pum, e o Grêmio precisava empatar, o campeonato acirrado, e ele botou o Lima, tu não vai acreditar, quem não acredita, pode ir lá na Biblioteca Nacional, vai no jornal O Pioneiro de Caxias do Sul, que está ali. Ele faz um gol de bicicleta, empata o jogo no Jacone. Aí ele contou, chegou, aí com aquela voz dele, eu cantava na voz do professor, tem a música do Roberto Carlos. Esse era o Lima, né? E aí ele pegou, e fez esse gol. Então o Otacílio, uma hora teve história, tem que entrevistar o Japini, conta essa história, essa história, o Zeca Rodrigues conta essa história, rindo, que era o auxiliar técnico do Grêmio, foi lateral do Grêmio do Palmeiras. Lima era incrível, meus. Tem que entrevistar ele, viu, Fábio? Olha, um goleador histórico, uma marca registrada, dos títulos de 87, 88, e tem um gol dele na Europa, contra o Benfica, que é um trabalho, do pessoal da Grêmio Pédia, que comprou o jogo, colocou no YouTube, porque ele faz um golaço, né, pela ponta esquerda, bota a bola na gaveta. Um abraço para o Júnior, da Grêmio Pédia, que faz um excelente trabalho. O Rodolfo, aqui, ó, Granal Maravilhoso, foi quando o Bangozinho ganhou deles. Baita... A 13 de agosto. Oi? 13 de agosto de 95. Baita time dos anos 90. Abraço direto de livramento. E o Daniel Vargas aqui, o Bangozinho estava lá. Não, o Daniel Vargas estava dentro do vestiário, sabia dessa? Porque o pai dele, o pai dele tinha ligações, agora não me lembro como ali, por isso que era do consulado, e ele tinha 7 anos de idade, ele estava no vestiário com os jogadores aquecendo para entrar em campo no Granal final. Então, o Daniel tem essa experiência aí. Sobre livramento, Fábio, livramento é um fato incrível, né, Fábio? Queria que tu comentasse agora, que eu vou te deixar a bola e tu comenta para nós aí. No inverno de 93, o Grêmio foi jogando no Honório Nunes, estádio do Grêmio Santanense, ganhando o Grêmio Santanense por 2x1 no Gauchão daquele ano. Isso aqui é que destruiu naquela partida Denner. Fala para o povo mais jovem quem era o Denner, que esteve em Santana do livramento jogando. Isso é incrível, né, Fábio? O Denner foi um raio que passou por aqui. O Denner foi um dos jogadores mais espetaculares, com uma intensidade extraordinária. Ele jogou três meses no Grêmio, e todo o torcedor que vivenciou aquela época não tira esse cara da lembrança. Era um guri franzino, jovem, ele morava perto da minha casa, sabe, eu acho que eu te comentei isso aí. Todas as noites, eu ia no armazém pegar pão e leite lá para casa, e o Denner estava ali no bar. E na época, ele já tinha três filhos e tal, extremamente humilde. Olha, Dyson, até hoje eu não sei como é que um jogador de tamanho e envergadura veio parar no Grêmio pelo negócio em si, não pelo tamanho do Grêmio. Pelo negócio em si, como ele veio parar no Grêmio. E o próprio Cacalo fala isso, né, mais uma vez, que se o Denner não morresse, ele ia disputar a Libertadores pelo Grêmio. Estava tudo acertado. Então, jogador extraordinário, ele pegava a bola antes do meio campo, a torcida do Grêmio se levantava. Gritava, Denner, 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 e era extremamente vertical, ele ia direto para o gol. E ninguém pegava ele, podia ser um no cutu, ele passava a bola por cima, dava a bola no meio das pernas, era um cara espetacular. É que foram dois momentos, o Grêmio deixa disputar a Libertadores em 94, que perde aquela final para o Cruzeiro, aí o Denner ia disputar, e ele veio a falecer em abril de 95, aí acabou não. De 94, melhor, desculpe, acabou não, né. Desdeixou aos 23 anos, ele era de 71. O Fábio tem um lance emblemático dele em Santa Maria, terra do Daniel Pacheco, que está aí, chuva, mas um barro no presidente Vargas, total, um campo assim, encharcado, uma loucura, uma chuvarada, e ele dribla todo o time do Inter de Santa Maria pelo lado esquerdo e cruza o Fabinho, o Ponteiro de Dito, entra de carrinho, rasgando assim, entra com bola e tudo, faz o gol. Ele jogou no interior, não teve medo e foi campeão em 93 pelo Grêmio, jogando naquele inverno terrível do nosso interior em 93. E o jogador franzino que tinha raça e não tinha medo mesmo. Não tinha. Fábio, vamos só concluir o Penta para não confundir, então, vamos lá, 56 a 60, cinco anos de Oswaldo Rola como técnico, no último ano ele dividiu a Casamato com o Rodrigo, Oswaldo Rola foi fazer uma operação na época assim, foi para o hospital e dividiu os jogos ali com o Enio Rodrigues que jogava e treinava o Grêmio. Depois o Penta, 62 o Sérgio Moacir, 63 o técnico Sérgio Moacir de novo, 64, 65 o Carlos Frônia que depois até foi técnico do Grêmio em 84 do Vice da América e Luiz Engel que fez uma carreira bonita no Novo Hamburgo conquistou o Penta campeonato. Depois o Grêmio ainda foi Hexa e Hepta em 66, 68. E nos anos 80 Rubens Minelli que amanhã está de aniversário ou dia 20 o Minelli está de aniversário que foi treinador do Palmeiras em 69 campeão brasileiro do Robertão foi bicampeão brasileiro pelo Indy 75, 76 e depois pelo São Paulo em 77. 19 de dezembro ele está de aniversário amanhã ele ganha de 1928 vai fazer 93 anos sem o Minelli. 86 Valdirio Espinoza que é curioso a dupla Valdirio Espinoza e Renato campeão da América do Mundo em 83 ganha o Binho em 86 o Trito falou desse Grenal maravilhoso que o Grêmio arrebentou em 18 minutos Luiz Felipe treinador Celso Roche preparador físico 88 Grêmio Show com o Lima em volta arrebentando Cristóvão o meio de campo do Grêmio Show né todo mundo sabia jogar no meio de campo Cristóvão Bonamico Cuca Lima Valdo Lima e João de Veras Cristóvão Bonamico Cuca Valdo Lima e João de Veras Alfinete na lateral direita apoiando o Ayrton que já nos deixou outro lateral que apoiava o Mazoropi no gol o Azaglos Eduardo Astengo então Timas Otacírio treinador no 89 acabou o Cláudio Duarte sendo o pentacampeão que o pulsonou para a Copa do Brasil e fechamos o Hexa em 90 com o Evarício Macedo se tu me permite eu estou com a ficha aqui de 89 do pentacampeonato vamos lá só lembrando Mazoropi e Eduardo participaram dos 6 títulos do Hexa vamos lá exatamente Grêmio 0 Inter 0 jogo no Estádio Olímpico dia 18 de junho de 89 49 mil 48 mil pagantes Mazoropi Alfinete Luiz Eduardo Edinho e Elcio depois entrou o Fábio lateral Lino Cuca Adilson Heleno depois Almir Assis Quita e Paulo Egídio treinado por Cláudio Duarte como tu falasse aí e o Inter também tinha um bom time vou falar que o do Inter só para refrescar a memória de todo mundo Ademir Maria Casemiro que foi do Grêmio Aguirre Garay Norton e Lula Norberto que batia até na sombra Leomir Luiz Carlos Martins que também passou pelo Grêmio Claudinho Diego e Edu entraram no Inter da Cross e Marcelo e o treinador do Inter era Bel Braga e o Diego era o Diego Aguirre Diego Aguirre que era o treinador do Inter Exato Aliás assim Fábio Rodolfo eu estava no Honório Nunes nesse jogo aqui o Rodolfo está nos acompanhando na minha humilde opinião a maior contratação do Grêmio disse o Rodolfo viu Fábio Sim um abraço aqui para o canal do torcedor gremista também o Rodolfo né ele falou aqui também o Eduardo disse o Pedro Lucas fala de 93 aquele confronto com o Cruzeiro e o Daniel lembra que o pai dele invadiu sim em 77 o campo na Olimpo naquela grande final dia 25 de setembro daquele ano 1x0 igual do André Catima junto com o Corneta vai Fábio tudo contigo pergunte não não Daniel o Dyson eu queria nós temos o papo aqui para várias horas mas eu também uma hora e 27 minutos não quero atrapalhar também o teu tempo e nem não eu estou por ti estou coordena a gente tem muita história bacana para contar e eu até quero fazer uma outra live contigo porque a gente tem muito assunto muita coisa bacana e o torcedor estão me mandando whats aqui dizendo que live boa Dyson falando da história e tal é muito legal sabe Dyson da gente reviver até porque hoje o Grêmio caiu para a segunda divisão o torcedor está triste chateado não quer falar dos momentos atuais e a gente acaba relembrando muito a história legal do passado não exato assim o Carlos aqui mandando mensagem entusiasmada com o programa tive que responder aqui e eu escutei tudo que falou Fábio é verdade a gente não quer falar do momento atual porque o momento devido a esse ano terrível de 2020 que só salvou o nosso tetra campeonato em cima deles que eu sempre valorizo foi complicado essa questão do rebaixamento então a gente acaba resgatando histórias maravilhosas do Grêmio e a gente vê entusiasmo do torcedor e do doutor Daniel Pacheco ou Pedro Lucas que está em Santa Catarina o pessoal de livramento de vacaria isso é maravilhoso é espetacular a interatividade do pessoal sim eu estava olhando aqui eu estava mexendo com a lista que tu me passaste aqui né Fábio eu tenho um fato para contar aqui deixa eu dar uma olhada aqui que nós numeramos aqui só visto nós falamos tudo aqui viu eu sou muito perfeccionista apesar de muitas vezes perder a concentração olha que contraditório tá me lembrei me lembrei aqui olha só Fábio eu vou ler um trecho do jornal Globo para nós aqui no Tico Pelé fez o gol mil posso ler aqui claro no Tico Pelé fez o gol mil o Grêmio jogava com Santa Cruz de Recife no Olímpico pelo torneio Roberto Carlos Pedrosa que eu venho a ser o brasileirão bem dizer e aí o Grêmio fez o gol deixa eu ver que o gol foi 3 a 1 o placar tem 19 do 11 de 69 o Tico Pelé fez o gol mil contra o Vasco lá no Maracanã aí o Davi Cunhado do Pelé atacante do Grêmio fez um dos gols e aí olha que o Globo registrou vou ler aqui pra vocês tá aqui onde é que está tá aqui no instante exato em que Pelé corria para a bola a fim de cobrar o pênalti lá contra o Vasco no Maracanã todo mundo com o Radinho no Olímpico escutando o jogo que reduntou no milhésimo gol de sua carreira no estádio Olímpico Davi Cunhado do Rei fazia o terceiro gol do Grêmio na vitória diante do Santa Cruz Davi observando a manifestação da torcida gremista ficou desconfiado com a gritaria imediatamente foi informado que o público estava festejando o tento humilde Pelé e ao mesmo tempo o seu olha que loucura o povo vibrando com o gol do Pelé lá e vibrando com Davi vibrou com a notícia enviando um grande abraço ao cunhado então o Davi viu aquela gritaria assim achou que era demais porque o jogo do Grêmio com o Santa Cruz estava praticamente ali o Grêmio cumprindo tabela e no final era o cunhado do Pelé marcando no Olímpico e vibrando junto com a torcida que o Pelé naquele momento estava fazendo gol mil contra o Vasco o que é que torceu que faz com o Fabio e tu imagina só o Pelé que quase veio para o Grêmio o Pelé que é sócio do Grêmio sócio do Grêmio eu tenho um vídeo no canal que fala a respeito tu imagina se o Pelé que era novinho na época viesse para o Grêmio para contribuir com o ataque de Marino Gessi Juarez Milton Coelho e Vera imagina é porque foi o Grêmio só me corrija Fabio foi naquela abertura da temporada de 57 quando o Grêmio faz dois amistosos com o Santos um deles o Grêmio ganha 3x2 isso exatamente o Santos veio aqui para o Rio Grande do Sul isso e aí imagina o Grêmio tocou 5x3 o Inter com 3 gols do Gessi já que você supera joga aquele Grenal do 5x3 que tu mencionaste agora imagina e aí às vezes fica pensando o Milton Coelho claro aqui eu não quero fazer parâmetros é só um comentário o Milton Coelho o Pelé estava começando a carreira imagina só Pelé pegando o lugar do Milton Coelho que jogava horrores sabe nós íamos ter um ataque espetacular mais espetacular do que já foi que loucura seria né mas o teu canal registrou quem quiser olhar Valé olha esse vídeo quando o Pelé poderia jogar no Grêmio naquele ano de 57 quando teve amistoso porque o Santos ali o São Paulo ainda ganhou o Paulistão de 57 mas a partir de 58 o Santos começou a sua trajetória de conquistas inacreditáveis que vai até 69 no Tri Paulista né e o Pelé em 58 eu não tenho os dados aqui mas tu te lembra ele tem um número de gols o Paulistão de 58 inacreditável e ele tinha 17 para 18 que ele vai fazer 18 só em outubro de 58 exatamente impressionante o Pelé que tem em relação ao Grêmio algumas curiosidades né uma delas também é que o Pelé defendeu um gol num jogo contra o Grêmio semifinal da Taça Brasil em janeiro de 64 isso que foi por 63 a competição o Santos apenas era o atual bicampeão do mundo e o Grêmio fez um grande jogo no Pacaembu né foi 4 a 3 para o Santos esse jogo exatamente e falando nessa questão de goleiro eu queria que tu contasse uma história para nós que tu registrou no teu canal quando tu fizesse uma entrevista com o Juarez o Juarez eu não sei qual é a altura do Juarez mas eu acho que ele não deve ter mais de 1,70m ah exatamente tu tá falando quando ele jogou no gol num Grêmio Exatamente eu queria que tu contasse essa história para nós é que foi assim a torcida do Juarez começou a incomodar o Jair Minaro e começou a incomodar ele atrás do goleiro incomodar e o Enio Rodrigo disse assim olha aqui ó o Enio Rodrigo é um capitão não preciso dizer a importância do grande capitão do estádio olímpico quando o estádio foi inaugurado e do Penta Campeonato olha nós vamos ter que dar o jeito vamos ter que tirar o Jair Minaro aí que o cara tá nervoso e ali não tinha como trocar o goleiro tinham regras diferentes na época e vai dali vai daqui foi o Juarez pro gol o Grêmio até ganhou um jogo de 6 a 2 e o Juarez foi pro gol Estuvo vocês pegaram os jornais da época é inacreditável o Juarez fez defesa espetacular não sei o que eu tô dizendo vão na Biblioteca Nacional pegam o Jornal Diário de Notícias pegam o Jornal do Dia o Juarez buscou porque ele também buscou bola na gaveta o Fábio vou lá em cima e espalmou mas ainda quem sabe o tamanho do Juarez e o pior é que não é lenda urbana como o Ricardo fala está registrado nos jornais que o Fábio uma coisa é tranquila e tu como tu diz a gente vai no jornal e já a gente mostra e aí teve o escantinho também ele saiu fez a defesa Juarez só não fez chover naquele dia lá no Alfredo Jacone um fato maravilhoso quando ele jogava com o Juventude nós tínhamos que resgatar isso aí isso aconteceu Juarez jogou no gol e o que surpreende que eu volto te retir que é a altura do Juarez exatamente como é que ele pegava a bola na gaveta com aquele tamanho às vezes eu me surpreendo por exemplo do que o Mazarop fazia dentro do gol porque eu até falo pra ele às vezes cara dentro do gol num determinado momento tu dobrava de tamanho tu crescia porque ele ficava muito bem posicionado e com estatura baixa chegava perto do jogador e a goleira ficava pequena é exato sim o Mazarop tem uma defesa com o Flamengo no Maracanã naquela Copa do Brasil nós ganhamos espetacular a bola na gaveta ele voou e buscou sim imagina com o Juarez então muito menor é e o Juarez fez e quem pega o jornais tem na Biblioteca Nacional não sou eu que estou dizendo os fatos estão ali e aqui sobre o goleiro tem um fato inusitado ainda bem que tem no YouTube que não vão dizer esse cara está atochando como se diz está nos enganando eu estava até no livro o Grêmio foi decidir com o River Plate oitavo final da Supercopa a classificação dos pênaltis para a próxima fase o Mazarop havia sido suspenso devido a um conflito com o próprio River Plate na Supercopa de 88 a Comebol suspendeu o Mazarop nos primeiros jogos também que o Mazarop entra em campo com uma jaqueta branca nunca me esqueço para abraçar o goleiro Gomes que era o goleiro reserva que teve uma trajetória melhor no Cruzeiro no Grêmio teve altos e baixos mas teve essa noite de glória dele pênaltis vai partir para a bola batistuta que não preciso dizer quem é batistuta na história do futebol mundial pelo River Plate partiu para a bola batistuta bateu o Gomes faz a defesa olhem no YouTube e vai vibrar com a torcida só que ele fez a defesa parcial a bola foi picando e foi voltando para entrar no gol ele vê aquilo ali se desespera a pessoa começa a gritar avisa ele ele pega e volta e tira a bola em cima da linha isso virou matéria do jornal nacional da época no outro dia isso é inacreditável Fábio inacreditável o que é que tu acha dessa Fábio a torcida avisou mas pegou e não defendeu o torno da bola corre ele foi lá e tirou e aí Fábio cara isso que faz faz se tornar um negócio grandioso né pela quantidade de história bacana de curiosidades que tem para contar é algo inacreditável quanta coisa boa tem e aí Dyson fica assim a minha ponta de decepção sabe porque tem tanta história legal tanta coisa que poderia ser registrada tantos pesquisadores historiadores que conhecem a história do Grêmio poderiam contribuir poderiam contar mais quantos livros imagina só já deve ter passado pela tua cabeça quantos livros nós poderíamos escrever em relação a passagem interessante do Grêmio tem muita coisa para ser contada muita coisa legal né é verdade isso é verdade o Grêmio tem histórias incríveis e é que são esquecidos como essa defesa do Gomes inusitada e muitas outras coisas mais né Fábio tu sabe tu sabe bem disso o Grêmio 65 toca 5 a 1 no Palmeiras Academia né tem até uma manchete da época né Academia é o Grêmio com a atuação do Vomires traçalhando com o Djalma Santos e o Alcindo também emplacado sabe o que aconteceu tu pega o Jornal do Brasil da época dias depois tu vai ali na Biblioteca Nacional sabe quem convidou o Grêmio para viajar para a Europa o Arsenal da Inglaterra queria jogar com o Grêmio devido àquela atuação isso que não tinha essa globalização de televisão veja o que era a marca Grêmio nos anos 60 com os 12 em 13 como tu falou esse time dos 12 em 13 tu mencionaste né os goleadores ali a lista a maioria são dos 12 em 13 né ah mas não conquistou o título nacional só o Brasil em 62 como tu fala se tivesse Vara a história seria outra que marca né o que tu acha o Arsenal convidou o Grêmio tu conhece melhor que o futebol europeu foi um fato incrível né aqui foi no dia 27 do 10 e meia 5 o que é que tu tens aí pra nós hein peraí que eu já vou achar a ficha aqui certo é que eu não tenho a memória que tu tem né Dyson mas tu concordas que tu é um estudioso do futebol europeu né Fábio que tu acompanha bem os campeonatos isso foi um fato assim incrível daquele Grêmio dos 12 em 13 né ser convidado pelo Arsenal pra jogar lá né olha só o Grêmio jogou essa partida que tu te referiu aí foi pela Taça Brasil isso jogou no estádio Olímpico ganhando o Palmeiras por 5 a 1 quem é que fez os nossos gols hein tu tens hein olha só eu vou passar a ficha do Palmeiras pra vocês verem que time que era dona Djalma Santos Djalma Dias meu Deus Procófilo Ferrari Dudu Ademir Daguia Bah Julinho Servilho Ademar e Rinaldo todos os craques dele Mário Travalini era o treinador do Palmeiras treinador multicampeão nacional exatamente e ainda entrou o Zequinha olha o Grêmio Arlindo Altemir Ayrton Paulo Souza e Ortunio Cléo Sérgio Lopes Vieira Joãozinho João Severiano Alcindo e Volmir Grêmio treinado por Carlos Fronha o Grêmio fez os 5 gols com 2 de Joãozinho 2 de Alcindo e 1 de Volmir esse Palmeiras Fábio ele ele era um baita time ele representou nossa seleção brasileira no Amistoso na inauguração do Mineirão tocando 3x0 no Uruguai e ganhou o torneio Rio-São Paulo que era uma espécie de brasileirão da época só passando por cima do Santos de Pelé do Botafogo de Caencha só isso fez o Palmeiras naquele ano pouco né Vábio são esses feitos que orgulham a gente né Dyson é os 12 em 13 assim teve o Grenal dos 4x0 de 68 do época de campeonato que o Alcindo exterminou com o jogo tem os 67 grandes vitórias do Maracanã aliás o Grêmio do Maracanã era um passeio tem a mancheta de jornais lá do Rio que o Maracanã era o salão de festas do Grêmio né o Grêmio que é o primeiro clube fora do eixo Rio-São Paulo a vencer dentro do Maracanã te refere-se a 15 de novembro de 50 3x1 exato em cima do Flamengo né isso exato exatamente o nosso time é aquele campeão de 49 né e 66 o Alcindo vai para a seleção brasileira o Grêmio ganha da Rússia 65 título invicto e 5 no Palmeiras 64 3x0 no Inter na final do Galchão o Alcindo termina com o jogo e o Ayrton tira uma bola quando o Grenal estava ainda complicado ele vai de cima da linha tem uma foto histórica ele cabeceia de tabela com poste de cabeceia a bola ele calcula e tira no poste tabela com poste o Ayrton tira a bola incrível isso né 63 o Grêmio vai a semifinal da Taça Brasil com o Super Santos e ganha o Galchão com uma derrota só onde o Marino ali estoura como goleador joga de ponta a ponta em alto nível 62 o Super Campeonato Gaúcho com vitórias magistrais e grenais e o título do Sul Brasileiro invicto e aí o Penta alguns torneios importantes o Grêmio ganha um torneio que toca 5x2 o Vasco no São Januário o Vasco que tinha o Bellini né que foi o nosso jogador da Copa 1 nosso grande zagueiro da Copa 1 de 58 que levantou o troféu do mundo da Copa do Mundo de 58 chegou a estar 5x0 para o Grêmio no São Januário não vi a cor da bola enlouquecidos né toca 4x0 no Atlético e Minas ganha um torneio lá também e essa do Boca que tu já mencionaste e aí vai né foi um fato assim marcante na história do Grêmio nesse período dos 12 e 13 que impulsionaram o Grêmio mais da tarde para ter força e começar a conquistar os títulos oficiais nacionais e internacionais né Fábio com certeza o Israel aqui Dyson nos acompanha um grande amigo parceiro aqui não acaba agora ele quer que a live vá até a meia noite tá gostando bastante do papo que a gente tá tendo é o pessoal o pessoal gosta de história né Fábio o pessoal gosta de história mas é isso Fábio mais perguntas eu tô à disposição do amigo amigo que coordena aí não não Dyson pra mim eu não vou te dizer que tá suficiente porque eu queria falar contigo até a meia noite mas pra até pro pessoal não cansar e tal vamos encerrar por aqui eu queria te agradecer muito muito pela tua participação um cara que eu já queria ter colocado aqui no canal há bastante tempo nós vamos falar de novo aqui de assuntos mais específicos porque tem muita história pra contar é um cara que tem uma memória brilhante sabe data gol momento do gol tudo e só tem enriquecer o canal eu te agradeço convido mais uma vez pra quem quiser dar uma fuçada lá no canal do Dyson ele vai reativar esse canal aí se tudo der certo né Dyson claro e não e o Fábio o Fábio sempre me apoia nesse sentido então Fábio vamos reativar sim com o tempo vamos organizar mas Fábio eu posso agradecer as pessoas que também Fábio me ajudam até a construir a história do Grêmio eu posso mencionar as pessoas aqui eu não posso deixar assim o Ricardo Vodbo o corneto do RW não só nessa questão da história do Grêmio na minha vida pessoal na minha vida pessoal um cara importante que me ajudou em outras situações Alberto Lopes Franco que fez o livro comigo também além de estar sempre comigo nesses trabalhos de Grêmio na minha vida particular me ajuda muito também doutor Daniel Pacheco outro também que além também de ser um fã meu me ajuda também na vida pessoal tu vê Fábio que as pessoas me ajudam também tu vê que loucura essa questão do Grêmio e não posso deixar de mencionar estava ouvindo a minha irmã a Kelly Santana a minha colega aberta e o pessoal do Museu do Grêmio Carlos Eduardo Santos o coordenador do museu me apoia muito Sibere Barbosa museóloga me apoia muito assim como os que são formados em arquivologia a Luziane Martínez grande colega assim como o Sandro Pazinato então todo mundo em volta assim não espero não ter esquecido de ninguém porque não posso dizer Daniel Vidal Leonardo Radael que você não pode tentar por mim e te esquecer então todo em volta assim e agora tu não vou te colocar junto Fábio porque são pessoas que também me ajudam não só nessa questão de Grêmio mas na questão pessoal tu vê né Fábio como é importante que às vezes as sociedades são complicadas mas eu não posso me queixar eu sou muito auxiliado pelas pessoas e uma coisa bacana Dyson que a gente percebe isso me veio mais presente agora quando eu coloquei o canal no ar no ano passado agora tem um ano e dois meses de canal como tu conhece gente bacana dentro do Grêmio pessoas que também estão pelo mesmo objetivo e acabam eu sempre digo assim um jogador de futebol isso me aconteceu com o Mazzarotti tu sempre vai atrás dele pelo ídolo por tudo que ele fez dentro de campo e aos poucos tu vai conhecendo a pessoa e hoje o que não é importante pra mim é o jogador Mazzarotti e sim ele a pessoa né então tu vê assim o Grêmio o Grêmio proporciona a gente ter amizade com algumas pessoas no teu caso é um deles que a gente vai tendo intimidade vai conversando e vai sendo amigo parceiro e tal por intermédio do Grêmio exatamente isso é uma coisa muito importante exato uma coisa muito importante né Fábio isso com certeza outro Valério Reis né que tá aí nos escutando a pessoa só não fala o nome dele foi o primeiro a me ligar eu quero tá morto depois exato exatamente então assim pessoas que me ajudam muito que eu já citei anteriormente Fábio e te agradeço o espaço e acho que tem pra falar um pouco do Grêmio que nós destacamos muito essa questão dos três pentas e quem sabe o Grêmio tá buscando mais um penta gaúcho aí nesse ano de 2022 porque a situação nossa momentaneamente ela é difícil mas o Grêmio tem todas as condições de se reestruturar e aproveitar jogadores da base no início do gauchão mas quem sabe e por que não ser campeão de novo e ser penta campeão pela quarta vez no caso daí né sim exatamente porque nós somos de 56 a 60 de 62 a 66 completou com 68 um hepta e de 85 a 90 no caso o penta foi de 85 a 89 quando o Grêmio conquistou ali com o Mazarov sendo o grande herói em 89 nosso último penta vai fazer em junho 33 anos né isso 33 anos isso aí Fábio e aí começa a virar gangorra né Dyson porque no momento quando tu não tem título estadual tem uma pressão muito grande para conquistar porque o rival vai empilhando títulos dessa vez nós estamos prestes a ser penta e quem sabe daqui a pouco buscar o recorde do nosso rival então a pressão está para o lado deles não nós é importante buscar isso né Fábio exatamente embora a gente tenha como eu sempre falo aqui no meu espaço a obrigação de ganhar porque o Grêmio do tamanho que é com a camisa que tem ele é obrigado a ser campeão em todas as competições que ele disputa na minha modestíssima opinião então o gauchão sim é importante para que a gente comece um ano um pouco diferente um ano que vai ser muito difícil em 2022 é devido o Grêmio estar fora da Libertadores e fora da da Série A que são competições o Grêmio está acostumado a disputar chegou a disputar no período da Arena o Grêmio só disputou Libertadores em 2015 e agora não vai disputar em 2022 porque o ano passado ele disputou a pré ainda teve jogo ainda há quatro partidos mas é uma competição importante que nós temos o Gauchão que é importante em busca do Penta e uma Copa do Brasil que é a cara do Grêmio sempre foi historicamente sim Grêmio busca o Hexa tanto é que é dito aqui aqui começou e foi a partir desse título Dyson a partir desse título que o Grêmio tornou-se super campeão do Brasil em 1990 matéria na qual tu fez é um grande trabalho divulgando Fábio dá uma lida para nós na contracapa do livro que tem um fato interessante registrado pelo Alberto Franco ele que escreveu essa parte ler para o nosso telespectador o fato que às vezes é pouco lembrado ali dá uma lida ali para nós a Copa do Brasil encerra a década de 80 com o Grêmio no topo do futebol brasileiro nenhum outro clube detinha todos os títulos ao mesmo tempo Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Copa Libertadores da América e Campeão do Mundo não era jogada de marketing não era falta era a mais pura verdade nada pode ser maior fato pouco lembrado né Fábio e eu e tu estamos resgatando de novo o Alberto que se ligou não peraí mas eu preciso botar alguma essa na contracapa ali e colocou e se resgatou belíssimo trabalho eu recomendo esse livro para quem não tem ele é um livro que tu lê não digo numa noite como eu li mas é um livro que tu lê fácil extremamente agradável com muitas curiosidades muitas histórias bacanas vale muito a pena belíssimo trabalho Daz eu espero que tu continue escrevendo aí e gostaria que tu voltasse com o teu canal como eu friso aqui porque eu acho que pessoas como tu tem que registrar a história do Grêmio para que muitas pessoas possam conhecer quem é o Grêmio porque as mentiras ditas mais de uma vez se tornam verdade clube do povo campeão de tudo e a gente tem que mostrar a nossa verdade e as coisas que acontecem como um Grêmio com o primeiro negro em 1912 como realmente um campeão de tudo sim colocado no livro pelo Alberto o Grêmio tem dois sul-brasileiros de 62 depois a Copa Sul de 99 e eles se dizem campeão de tudo é uma piada isso aí pois é quem tem marketing faz o que quer o Grêmio tem a primeira e a terceira maior goleada da história do futebol brasileiro o Grêmio tem a maior goleada em Grenaz do Beira Rio 4 a 0 e 77 exatamente e nós temos que fomentar isso né a empresa não divulga né Fábio isso é irritante até né exatamente então eu acho que cabe a gente ter o papel de comentar então por exemplo quando eu comecei com o canal ali eu falei muita coisa sobre a história então tem lá o primeiro Granal foi 11 a 0 o Grêmio teve um gol no lado né o papel do Silvio Santos no jogo do Grêmio importante contra o Canarinho a questão do Pelé ter sido sócio do Grêmio é uma coisa que nem dentro do clube se trabalha essa questão então a gente tem que buscar coisas do fundo e trazer para que seja público e o torcedor possa se deliciar e possa curtir as histórias de um Grêmio gigante e eu acho que esse é o nosso papel é verdade outro título Super Campeonato do Brasil né Super Campeonato do Brasil agora se valoriza o Super Campeonato do Brasil porque o Flamengo de 200 milhões foi campeão mas o Grêmio estava lá atrás o Grêmio foi Super Campeão do Brasil em 90 lá atrás contra o Céle Vasco né exatamente tinha um maravilhoso time sim então a gente tem que se lembrar esses feitos o Grêmio que ganhou pela primeira vez no Maracanã o Grêmio que rompeu o Boca Juniors quantas histórias legais tem a imortalidade do Grêmio não vem por um apenas um apelido apenas um conceito ela vem forjada ao longo da sua história que ganhou do Santos que ganhou do Santos de Pelé com o Pacaembu com 68 mil pessoas em 72 vai fazer 50 anos ano que vem em dezembro tu até entrevistou o goleiro que pegou o pênalti do Picasso o Pelé em campo o Albert faz um a zero para o Grêmio no final do jogo o pênalti para o Santos Carlos Alberto bateu o Picasso defendeu tu entrevistou o Picasso então o Grêmio e o Pelé em campo 68 mil pessoas o Grêmio ganhou do Santos de Pelé então são coisas incríveis são vitórias e teve um jogo no Maracanã em 73 o Grêmio ganhou do Flamengo 2x1 que o Loivo faz o gol de falta e ele muda o estilo de narração do Milton Ferreti Jung ele passou a narrar gol, gol, gol mas o fato curioso é que o Paulo César Cajug depois veio a ser campeão do mundo pelo Grêmio e jogou no Grêmio no Galchão de 79 foi campeão ele ia ser hostilizado pela torcida do Flamengo no final do jogo ele saiu ali no Maracanã no pátio ali e a torcida do Flamengo veio para cima dele para criticar devido a derrota o Flamengo perdeu para o Grêmio e tal e para um cargo na corrida e chega assim para ele entrou no carro e o carro saiu sabe quem é que está dentro do carro nada mais do cantor Wilson Simonal Wilson Simonal é Wilson Simonal envolvido com indiretamente com a nossa história salvou o Paulo César de apoiar da torcida do Flamengo numa vitória do Grêmio são coisas assim que são esquecidas né Fábio a gente traz aí para a torcida espetacular um abraço para o Rodolfo que parabéns pela live maravilhosas histórias do nosso imortal Kevin Ribeiro a história do Grêmio incomparável Tyson mais uma vez muito obrigado foi um prazer falar contigo aqui tem muita coisa bacana para contar vai voltar nesse canal aqui para a gente conversar e compartilhar com as pessoas histórias muito bacanas do Grêmio claro vamos voltar porque a história do Grêmio é incrível então hoje nós destacamos a questão do Penta mas podemos abrir grandes fatos da história do Grêmio vamos falar dos títulos nacionais e de detalhes que envolveu também os títulos internacionais do Grêmio sempre à disposição então vai um abraço para todos já mencionei todas as pessoas que em volta me ajudam nesse processo e mais um que é você Fábio estamos juntos muito obrigado Dyson que a gente tenha um bom ano uma boa entrada de ano para ti que seja muito melhor ano que vem e vamos torcer para que o Grêmio saia o quanto mais rápido possível dessa situação para que a gente possa o ano que vem contar a história do retorno à Série A e com o Penta Campeonato Caúcho e com o Penta Campeonato Caúcho e quem sabe mais uma Copa do Brasil Bah, seria o Hexa né e amanhã viu Fábio amanhã 60 anos de idade Mauro Galvão que foi campeão brasileiro pelo Grêmio 96 e Copa do Brasil 97 2001 Mauro Galvão Mauro Galvão que estava no elenco do Grêmio primeiro campeão juvenil brasileiro em 74 perfeito junto com Jorge Leandro junto com Jorge Leandro Mauro Galvão compunha o time tricolor contra o Corinthians em São Paulo né Fábio em 74 pegue a revista do Grêmio no número 70 página 21 vocês vão encontrar esse fato que o Fábio disse tá é isso aí tá lá na revista do Grêmio tá louco um abraço por favor um abraço obrigado por tudo um abraço valeu tchau tchau